Vou seguir o meu caminho, e nada irei perder, pois na fé do pai maior eu sou filho de outro beijer. Vamos saravar, vamos saravar, vamos saravar meu pai Ogum nesse Congar, vamos saravar, vamos saravar meu pai Ogum nesse Congar. É cavaleiro das estradas, guerreiro do Maitra Ele vence as demandas, ele é chefe de Gongá Minha vida lhe confio, pra minha estrada eu percorrer Ele é meu pai Ogum, mas ele é Ogumbeji Vamos saravar, vamos saravar Vamos saravar, meu pai Ogum, nesse Gongá Vamos saravar, meu pai Ogum, nesse Gongá O meu pai sempre ensinou, que é um panda não dá poder Dá o amor que nos ensina a aliviar nosso sofrer Vou seguir o meu caminho, e nada irei temer Pois na fé do pai maior, eu sou filho de Ogumbeji Vamos saravar, vamos saravar Vamos saravar, meu pai Ogum, nesse Gongá Vamos saravar, vamos saravar Boa noite a todos os irmãos, amigos e seguidores aqui da página Herança Zaf Estamos começando mais uma aulinha de domingo Esse domingo agradável Assustador até de quente que tá, né? Então, dando boa noite a todos vocês Vamos começar mais uma aulinha de domingo E, na verdade, um tudo junto e misturado O último domingo de cada mês, virou costume aqui na página já Nós fazemos um tudo junto e misturado Para participar desse programa conosco, eu convidei o queridíssimo Alex Otan Que nunca faltou, né? Boa noite, Alex Boa noite Como vocês estão? Frio? Calor? Tá quente aqui no sul, bem quente Então tá bom Aproveita o calor, hein? Sim, depois vai para menos 25 graus, né? Então tá bom Convidei também ele que já participou conosco há 15 dias atrás E deixou uma boa impressão por aqui O meu amigo, pai Yuri de Oxalá Boa noite, pai Yuri, a sua bênção Bem-vindo, levou a outra página Boa noite, pai Cleber Boa noite, Alex Boa noite, meu pai Boa noite Sempre um prazer estar aqui presente no Heranças E vamos ter um papo legal, vamos conversar Dar uma risada Interagindo com eles Então tá bom Também convidei o pai Cristiano de Oxum Que está chegando E o pai Maico, pai Ricardo e pai Maico Que estão chegando Então, enquanto eles não chegam Nós vamos começando por aqui Até para não deixar vocês esperando, né? Então, boa noite para todos vocês que estão aqui Mãe Lourdes, a sua bênção Mãe Lourdes, que amanhã completa o aniversário Do seu orixá de Vasilia Amanhã, Mãe Lourdes está de festa Em São Gabriel amanhã Sua bênção, minha mãe Rafael Cavaleiro Vaz Boa noite, meu amigo Irmão Aqui de Caxias do Sul Isabel Maynard De Caxias De Guaporé Boa noite Elis Leal Boa noite Vitória Santos Vatuzi da Cruz Cláudia Lisandra Rodrigues Lisandra Rodrigues Boa noite Tá bom Tá bom Melane Vieira Boa noite Ilma Silva Boa noite Miriam Margarete Boa noite Luiz Alberto do Canto Cristian Moura Diego Lemos Boa noite Bora compartilhar Vem por Heranças Isso aí Diego, nosso parceiro aqui da página Então, quem mais está por aqui? Rances Arcanum Boa noite, meu irmão Kleber Matos Boa noite Fabiane Rogowski Boa noite Acho que eu li certo, eu acho Thelminha e Marta Boa noite pra todos vocês Peço que curtam Compartilhem Chamem os amigos Nos comentários E vamos falar O último mês No mundo batuqueiro Como que foi Algumas coisas Que temos pra falar por aqui Principalmente dessa Entrada Que vem agosto aí, né? Então vem agosto E o Exu vai estar solto Dos cascos Por todo o Estado Então vamos falar um pouco Sobre isso Alex O que que você preparou Pra falar pros nossos Nesse nosso Tudo junto e misturado De hoje? Olha, eu acho que vai ser Um tema que muita gente Não vai gostar Vai me querer jogar Praga em mim Mas não tô nem aí Porque é a minha opinião Mas essas Essas partes farinhas Desse povo De fantasiados De combate de Jesus E que acham Que isso Estão falando Que isso seja religião Mas Mais adiante Falaremos sobre isso Então vem botando fogo No portinho, né? É Eu sei que muita gente Vai ficar irritada Porque, né? Dizem que isso faz parte Da 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 quimbanda Do Rio Grande do Sul Mas eu tenho uma visão Diferente um pouco Em relação a isso E enfim Uma opinião minha É que eu acho Que inclusive Algumas outras pessoas Que também são Do Rio Grande do Sul Do Batuque Principalmente Que levam a religião A sério Devem Compartilhar O mesmo pensamento Que eu Só que muita gente Pra não ficar queimado E não fala nada Mas eu como já nasci Virado com a língua Amado Do lado da fora Da coisa Eu vou falar mesmo Porque eu tô nem aí Fico sincero E é isso Que eu acho Que as pessoas Elas têm que Usar Não usar Da nossa religião Pra fazer Suas gracinhas Vai pro circo Vai fazer pro guard É isso Daqui a pouco Que a gente falar mais Beijo pra todo mundo Que tá aqui Tá meus amores Luiz Olha a porta da gente Até o Minha Campos Tá ali Mucuí a todos Mucuí a minha irmã A Cleusa Batista Lá de Uruguaiana Dando boa noite Gente Compartilhando Compartilhando Yuri Vai falar sobre o que Meu querido O que que preparou Pra conversar conosco Nessa noite Qual o tema Que tu trouxe Pra nós debater Aqui Nesse embate Então sabe Que a gente gosta De um atleta Vamos pelo mesmo lado Pai Alex Vamos subir Esse mesmo raciocínio Que eu acho que Como a gente já tá Entrando em agosto Função de Exu Apesar que eu Pra mim Desde agosto É um mês ótimo A pessoa fala que é dano Eu amo Orixá no agosto Eu sou apaixonado Pra gente Pra gente Aqui do Canomblé É mês de papai Né? É mês de homogu Mês de homogu Mês de homogu Pra nós também Mês de chapanã E eu sou apaixonado Por chapanã Então Mas assim Segui pelo mesmo caminho Do lado da Kimbanda Do lado do Exu Porque é o que o pessoal Mais vai fazer agora E levando pra essa mesma função Que eu acredito Que exista sim Uma modernização Dentro da Kimbanda Mas eu acho Que ela tem Tudo tem um limite O Penel Minha Do Baiuri Tá? Mas eu acho Que tudo tem um limite Tem coisas que tá sendo Tá extrapolando já Tá? E que claro Isso não quer dizer A pessoa não ter axé na mão Tá? Em momento algum Eu até tava pensando Essa semana Pra falar isso Em momento algum A gente vem Desmerecer o axé A mão da pessoa Tá? A gente tá falando O estereótipo Que está sendo visto Pra fora do Rio Grande do Sul Né? E não o axé da pessoa Tem coisas que tá sendo Extrapoladas Eu acho que É um tema bom Pra gente debater hoje Isso aí Concordo O Rudinei Dessu Olodê Lá de Santana Delivramento Nos acompanhando Está conosco Aqui o nosso queridíssimo Luiz Paixão do Monte Ai Luiz Posso sortear Três mapas astrais Hoje? Mapas astrais Né? Posso sortear Luiz? Ele me prometeu Né? Então o Rancés botou Pai Alex é inteligente E fala o que pensa Olha só Puxando teu saco Alex Babá Kinele Babá Kinele Boa noite meu irmão Marcos Valencia Boa noite Babá Carlos Boa noite meu irmão Temos vários Babás e Yas Conosco nessa noite Aqui Mãe Lúiz Botou boa noite Alex Só o Alex ganha Boa noite Eu não ganho nada Eu sou do Augusto A gente vai começar A gente vai começar Cleber você tá com uma roupa Tão bonita Cleber Já que é pra puxar o saco Coisa de santo Coisa de santo Aí do Rio de Janeiro Né? Aqui também Desculpa dar licença Só que eu tô mais Eu só não Eu só não vou colocar Que Cleber veste Roupa de santo Por causa que eu tive Que pagar No caso Mas Ué mas você não veste Eu também tive que pagar E tô aqui ó Linda Olha só Mãe Suzana de Oiá Lá de Alegretti Uma irmã Amiga Botou ali Boa noite Um grande abraço Abenção a todos Ó Luiz Paixão Deixou sortear Três mapas Astrais Então vamos sortear Mãe Suzana Pai Cristiano Beijo Beijo Pai Cristiano Aqui o Pai Cristiano De Oxum Lutomi Pai Cristiano Eu lhe mandei o link Onde é que o senhor está Eu mandei o link Pro senhor Só clicar no link ali Estamos esperando aqui Aguardando É Então A mãe Lúcia Botou Sabe Pai Cleber Que eu adoro Então tá bom Eu também lhe amo Minha mãe Então tá bom Expo o livro Espontânea Pensão Sim O livro Espontânea Pensão Ela veio dizer Que me ama É uma amiga Que a vida me deu Uma amiga Que é muito querida Gente Enquanto o Pai Cristiano Não chega Já que é pra puxar saco Eu já recebi a louca Olha Mãe Lurda A mãe Suzana Colocou Já que é pra puxar o saco Eu recebi a louca E puxou de todo mundo Já Pai Cristiano De Oxum Está chegando Aqui Deixa eu ver Ó Tá chegando Beza a mãe Suzana Lembra da mãe Suzana Alex Foi a tua primeira apoiadora Aqui no Heranças Foi a mãe Suzana Ela que nos ajudou A te trazer pra cá E ficou com você Ali um bom tempo Mãe Suzana Volta então Suzana Pelo amor de Deus Volta A minha Volta Então tá bom Pai Cristiano Só tem que ativar A sua câmera Que não estou lhe vendo Ainda aí Tá bom Tente ajeitar A sua conexão aí Pai Ricardo E Pai Maico Também estão chegando Enquanto eles não chegam Gente Vocês viram aqui na página Que nós fizemos duas lives Sobre Exô Numa que o Yuri participou Foi falado Foi falado sobre a questão Mais tradicional Em relação Aqui em banda E a outra Com alguns sacerdotes Dessa dita nova Aqui em banda Que descobrimos com eles Que não é tão nova assim Então Até algumas pessoas Estão sugerindo fazer uma Terceira live Que seria hoje No caso Que seria juntando Os dois lados Gregos e troianos Como eu achei Que ia faltar galo Na segunda-feira Na cidade No mercado Ia faltar galo Na cidade Eu decidi não fazer Essa terceira live Porque ia ter Uma falta de galo Muito grande Depois ia chegar a gosto As pessoas não vão conseguir Ter aves Para cortar Para os seus orixás Então nós decidimos Não fazer Essa terceira parte Aí ia aparecer Que nem eu vi um vídeo De uma senhora Daí do sul Dizendo que a pombagina Dela estava com fome Que tinha dois anos Que não comia Aí eu vi Estava Enfim A anorexia Já de tanto A pombagina Não tinha força De vir terra De fome Não conhece um padê A pessoa acha Que não conhece um padê Uma farinha Um bebê Se não tiver um bicho De quatro A pombagina não vem Ah, lógico Isso Pai Cristiano Está conseguindo Estalar ali Acho que agora Ele vai vir Tu sabe Alex e Yuri Que se criou Fora do estado Do Rio Grande do Sul Vários sacerdotes Nos enxergam Como carnificeiros Que é Tamanho A quantidade De abate O Pai Cristiano Chegou aqui Boa noite Meu pai A sua benção Boa noite A todos Boa noite Querido Como está Alex Tudo bem Um abraço Graças a Deus Tudo bem Boa noite Pai Yuri Uma benção A todos Aos babas É importantíssimo Estarmos todos juntos Eu quero saber O que o senhor Estava fazendo Nos comentários Por favor É que Vocês sabem Eu sou professor E eu estou terminando Fechando as notas Dos meus alunos E é complicado O estado do Rio Grande do Sul Está complicado Isso aí Então agora eu fechei as notas Mandei lá para minhas escolas Porque a gente precisa E aí a gente está tentando organizar A vida da gente aqui E aí É complicado É bem complicado Mas tá Vamos lá Já vi que o tema É quimbanda Pelo que o Alex Estava falando O Alex escolheu Esse tema E até porque Nós fizemos duas lives Sobre esse tema E o pessoal pediu Muito Que Se falasse Voltasse Eu falasse Sobre o show Porém Da forma que queriam Que falasse Eu não achei legal Então vamos falar Nós mesmos Aqui Aquilo que cada um pensa Lembrando que sempre É a opinião pessoal Da pessoa E não somos donos da verdade Apenas repetimos Aquilo que fazemos Em nossas casas E É essa a nossa intenção Na verdade Não é condenar ninguém Como eu disse No final da última live Eu disse Em alto e bom Então Eu até concordo Com o salto 15 Com o sírio de 20 centímetros Com a peruca Mais Top das tops Eu só não concordo Com droga Putaria E beberagem Cachaçada No eixo O resto Até em gulo Não vou fazer aqui em casa Não muda nada Minha vida Então tá bom Deixa eu botar aqui Deixa eu ver aqui Alguém falou alguma coisa aqui Deixa eu ver Onde é que tá aqui O Sandro de Xangô Perguntou Boa noite a todos Qual o assunto de hoje O assunto é Cada um puxar Um tema E vamos meter na roda Aqui Colocar na roda Enquanto os guris Não chegam aqui Eles estavam de obrigação E estão de obrigação Alex Começando por você Então que já abriu o verbo Eu tô tentando ler aqui O que a Fátima falou O que meus amores Gostaria de saber Se o que Eu não Deixa eu ver aqui Deixa eu achar o comentário dela Onde é que tá Quanto Se o quanto Gostaria de saber Se quando Ganhamos Se Quanto Ganhamos Pertence A orixá Não entendi Minha irmã Fátima Malaquias Repete O final Ah sim É porque eu também Não entendi É Ajeita o final Ali Pra ver se a gente consegue Acho que o corretor Te traiu ali Eu acho Então meus amores Eu conversei Quando o Kleber O pai Kleber Me convidou Pra ir pro Herança E que eu acho Que ele chegou Até a ver Algumas coisas Que eu fiz Aqui na minha página Lá na minha página De que eu tomei O povo do Rio Grande do Sul Pra saber a cultura E entender Porque todos nós Aqui do Rio de Janeiro Sempre temos uma visão Do que acontece No Rio Grande do Sul Nunca do Batuque E sempre da quimbanda E dessa quimbanda Festiva Essa quimbanda De churrasco Essa quimbanda De discoteca Essa quimbanda De drag queens Então eu ficava Assim tipo Gente, será que Todo Rio Grande do Sul É assim? E graças a Deus E aos orixás E o convite de Kleber Pra vir aqui Pro Heranças Eu comecei a ver Que existe No Rio Grande do Sul A parte do Batuque Que é séria Que tem muito A ver Pra não dizer Que sejam irmãs Mas até são Com algumas diferenças Igual ao Candomblé Dentro do Rio de Janeiro Vou falar aqui Do Rio de Janeiro A gente não tem Esse tipo de situação Quando se fala De eixo E não tem Aqui no Rio de Janeiro Quando se fala De quimbanda A gente leva Dentro do Rio de Janeiro Quimbanda Pra uma coisa Mais pesada Realmente Pra uma agia negra Mais pesada Que é um pouco Diferente do Rio Grande do Sul Mas por exemplo No Rio de Janeiro Está começando A ter alguns alunos Dessa quimbanda Do Rio Grande do Sul Mas ainda mesmo assim Quando aparece Muita papagaiada O povo já joga Uma galinha azul Em cima Pra acabar Com a sapatifaria Porque no meu ponto de vista Eu cheguei a ver Eu não estou Gente Me entendam Quem estiver ouvindo A venda A live Ou ouvindo Que eu não estou Criticando Uma pessoa Em particular Só que eu também Vi a live Que aconteceu E tudo mais Em algum momento Me desculpe A pessoa Eu também não vou citar o nome Eu não preciso Porque quem sabe Eu estou bom entendedor E a pessoa chegou Num determinado momento E disse assim Ah Mas eu Se eu tenho condições Eu vou dar mesmo Porque é uma questão De vaidade E quando a pessoa Chega nesse patamar De dizer Que ela tem condições E vai mesmo Fantasiar A pombagilha dela É Pra mim Me desculpem Mas ela já perdeu A qualidade de religioso Ela ganhou o título De Clóvis Bornai Ou de Da Isabeleta do Patins Que é uma figura Conhecida aqui No Rio de Janeiro Que é uma drag queen Famosa Porque Não vejo A menor necessidade De que uma entidade Que seja Pombagilha ou Exu Por exemplo Eu vejo algumas coisas Que eu participo De algumas páginas Que vão Recebem Eu já tinha falado A respeito disso Que tem que se fazer Um trabalho Ou faz um trabalho Recebem pra isso Pra ir lá Entrevistar essas pessoas Entrevistar essas pombagilhas Esses Exus Com aquele festival De babados E tudo mais Eu fico aqui Como carioca E de Candomblé Eu fico estar recedo De ver Por exemplo O meu Exu Tranca Rua Dentro da Quimbanda Do Rio Grande do Sul Com um monte De strass Com cartolas Feitas de 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 tufos De não sei de que De salto Grosso Coisas brilhantes Que eu pelo menos O que eu tenho De entendimento De Tranca Rua É um Exu Muito sério É um Exu Que eu não gosto De muita Vamos falar assim De muita viadagem Não é de muito Ficar de gracinha E tudo mais E quando eu vejo Esse tipo de situação No Rio Grande do Sul Que eu abracei Como uma segunda Como uma segunda família Principalmente Os batuqueiros Isso eu fico Extremamente irritado Porque é uma festa Que eu não vejo Que tenha valor nenhum Dentro de uma coisa De uma religião Quando você coloca lá Estão batendo palma Para não sei o que Porque estão arriendo Aqui para uma oferenda Para a Bara E tem uma luzinha Lá coloridinha Piscadinha Eu queria entender Em que momento Que colocaram Dentro da religião Essa luz Piscapisca Esse globo De discoteca Para o Exu Achar que está bonito Então eu fico Indivinado Porque as pessoas Elas gostam Desse tipo de situação Não é o que eu falo Você quer se maquiar Você colocar Sua unha Puxiça Seu 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 Puxiça Só as perucas E tem umas Que até me perdoem Falando Mas não me perdoa Também Se não perdoar Não tem problema As buxiça Sua noção Que são feias Para cacete Colocam as perucas Que nem peitei As perucas Para dizer Que está de pombagira Então Sabe Quebrou Um laço Porque eu não acredito Sinceramente Que um Exu Uma pombagira Que realmente Tenha poder e força Vai estar Numa palhaçada Dessa Sentado Como Eu já vi Um vídeo Está lá Um churrasco Os pombagira E o Exu Sentado Comendo carne Tomando chupo Cerveja Uma outra Uma outra gira Dançando Um pagode Gente Faça-me o favor Aqui no Rio Por exemplo Existe um pagode Assim Quando você Fecha uma festa Para o seu Zé No final Lá Começa A ser um pagode A entidade Fica até ali Por ali Mas você não vai ver Nunca As pombagiras E o Exu Já sei E aí Zé Pagodinho Porque não dá Porque já foge Da liturgia Já vira Uma osculinação Então eu acho Que as pessoas Que batem palma Para esse tipo De situação Elas têm que rever Porque se você Está querendo realmente Ter um intuito De religiosidade De culto A catiço Como a gente fala Os culpados E as comadas Que são os Exus E as pombagiras Não é bem por aí Porque esse baile De fantasia Ele só vai render Louros mesmo Para quem gosta De maluquice Porque no seu dia a dia Eu não sei Eu fico até pensando Que essas pessoas Que fazem isso Será que elas atendem As pessoas As pombagiras Elas dão consultas Daquele jeito Com aquelas Perucas Aqueles cílios postiços Com leite de contato Com unhas De não sei de que De gatinho Será que sai Descovador De dentro As roupas dela Na hora que elas Andam na consulta Supostamente Que seja séria É uma pergunta Porque eu ainda Vou ter o prazer Ou o desprazer Quando estiver No Rio Grande do Sul De ir a uma festa Dessa Para ver Meus próprios olhos Que vão sangrar Mas eu fico muito triste Porque a nossa religião Não é isso Porque em momento algum Não se fala de orixá E orixá É o mais É o acima de todos E quando Só se cultua Esse tipo De situação Que para mim Não é nem cultuar Exu Esse tipo De situação Já se esqueceu Já jogou para fora Para longe O culto É o orixá Então me perdoe As pessoas Que têm que viver Que são pagas Para filmar Para entrevistar Para ficar ali Naquela coisa Acho que deve ter gente Que deve ficar com vontade De tacar o microfone Na cabeça de uma pessoa Mas quando está recebendo Para isso Elas têm que ficar quietinhas Desculpa É só a minha opinião Nossa Deu até o silêncio Gente Fala uma coisa Para me salvar Uma mãe de santo Muito conhecida Aqui no estado Eu posso citar o nome dela Minha amiga Ela tem uma ideia De pegar E renomear Essa abre aspas Nova quimbanda Para não confundirem Essa abre aspas Nova quimbanda Com a quimbanda tradicional Renomear Então Deixa eu ver aqui Pai Cristiano Pode falar Sobre o que o Alex Falou O senhor que é da fronteira Onde o Exu é mais Continua Mais forte E não evoluiu tanto Vamos dizer assim É Sabe que É uma coisa Que é importante Quando o pai Alex Fala aí Enfim A respeito da situação Das quimbandas No Rio Grande do Sul A gente Lógico É aquilo que eu sempre digo Pessoal Aos pais todos A gente não está falando E criticando Só porque sim A gente critica Porque realmente Alguma coisa errada Acontece Claro Que tem coisas Que a gente vai filtrar Tem coisas que realmente Acontecem E tem coisas que não Acontecem Ainda aqui na nossa região Nós temos muitos Quimbandeiros Que ainda Levam aquela Quimbanda tradicional Aquela quimbanda Do axé Bem feito Bem organizado E enfim Nós também Não podemos dizer Que tudo É flores Tem coisas também Que não é assim Mas eu Eu sempre estou Eu sempre estou dizendo Que eu sei Como um bom filho de Oxum Eu sei que eu sou criticado Mas como para mim As críticas são construtivas Sempre Embora tem coisas Que eu não aceite Eu Ninguém chega na porta Da minha casa Para dar a luz Que eu pago todos os dias E então Os meus filhos Eu costumo já dizer Para eles Olha A minha casa é assim Eu sou Aquele pai Não totalmente tradicional Mas eles sabem A situação minha Porque eu venho de Umbanda A minha Nascente Toda é de Umbanda E você sabe Quem é de Umbanda A Umbanda tradicional Não tem muita bobagem Eu sempre estou dizendo Para todo mundo Inclusive na Lei de Matriz Africana Que a minha matriz Africana Que é a Jeje Nagô Ela é arroz com feijão Não tem frescuras Não tem coisas De muita É aquilo que eu aprendi E aquilo que eu passo Para os meus filhos E tento fazer os filhos Aprender Voltando à situação Da Umbanda Eu já falei um dia Quando o Alex O pai Alex Me entrevistou Na sua página Que eu não costumo A fazer os meus filhos Se vestirem Com roupas femininas Aí eu me lembro Que num determinado momento O Alex Inclusive me perguntou Ah, mas se tu tivesse Alguém que fosse Transsexual Ou sei lá o que Bom, eu nunca tive Eu não sei No momento que tiver O que a gente vai conversar O que vai ser Né Eu acho que também vai Do respeito da situação Uma coisa É tu te enfeitar Todo de Exu Tu te enfeitar Até produzir Toda uma situação E não ter respeito nenhum E aí Troca toda aquela situação Do que o povo de Exu Vem fazer nesse plano Ou estája nesse plano Porque pra mim O povo de Exu Está junto conosco É um povo que está Sempre perto de nós Né Tem gente Inclusive Algumas outras pessoas Falando Alguns pais de santos Mais antigos Até aqui em livramento Sempre estavam dizendo Que o Exu É uma entidade Que se alimenta conosco Que vive conosco Mais presencial Né Está mais perto da gente Então Mais próximo de nós Mais próximo de nós Né Então eu acredito sim Que a gente tem que ter Algumas coisas Filtrar E lógico Que a gente precisa Também assim Lembrar que não é Todo mundo Que faz a mesma coisa Explicando isso aí Também Né Ao Pai Aleques Enfim A todos que estão Olhando a página Hoje Né Eu costumo dizer Que na minha casa Exu nenhum Dança de sapato Vou explicar por quê Tá Eu não costumo A deixar meus Exus Dançar de sapato Nunca deixei Porque eu tenho Uma coisa chamada Santo O meu Ori Está dentro Da minha casa De religião E eu não posso Misturar as coisas Então Eu usufruo Dessa mesma casa Desse mesmo salão Para fazer meus Exus Né Então Eu não costumo A deixar Esses Esses meus filhos A A andarem De sapato Dentro Da Da casa Porque eu acredito Que como é que Num povo de santo Que a Que a nossa Ori Que seria Uma Situação energética Maior Na nossa vida Onde nós dançamos Todo mundo De pé no chão Onde a gente faz As sacralizações De pé no chão Onde a gente faz A obrigação De pé no chão E aí os Exus Entram como se fosse Na galáxia Do outro planeta E vão ter Uma situação Que não é Da minha casa Né Agora Lógico Se eu tivesse Outro salão Bom Aí a gente vai Conversar a respeito Disso Mas eu acredito Eu sempre estou Explicando isso aí Né Eu não deixo E todo mundo Que chega na minha casa Sabe Usa o sapato Nas outras casas Por aí Sabe que na minha casa Eles não vão usar Claro Que às vezes Eu não posso Estar todo momento Contrariando Numa festa grande Como já aconteceu Na minha casa Dos 20 anos Do pai Caveirinha Por exemplo Né Eu não pude controlar Era muita gente Então chega um momento Que tu não vai estar Brigando com as pessoas Sendo que as pessoas Conhecem O jeito que tu procede Dentro de uma casa É religião Eu acho que a gente Faz religião A gente explica O que a gente está Explicando Para as pessoas leigas Não para as pessoas Que estão dentro de uma casa E que sabem Como é que você procede Dentro de uma casa Vejamos só A gente chega Numa casa religião Quando a gente chega Na casa religião A gente cumprimenta O bará A gente cumprimenta O santo Cumprimenta Enfim Isso é uma coisa Que todos nós Saibamos Sabemos que é assim Então Nós não podemos Trocar as leis Que porque a casa É cabinda Porque a casa É gejo Porque a casa É oió Porque a casa É candomblé Não São leis Definitivas São leis Que não saem Da nossa vida A mesma coisa O povo de Exu Eu acho que tem coisas Que a gente tem que Tentar Organizar Lá em casa Por exemplo Eu não tenho Essa Eu nunca tive problemas Eu nunca tive problemas Claro que já foi Outras pessoas convidadas Os homossexuais Vestidos de pombagiga Enfim Eu respeito Eu acolho Acredito Acredito que o Exu Também acolhe Acredito que tudo isso É uma coisa E que meus filhos Acolhem Mas não são pessoas Que ainda estão na casa Outra coisa Que é importante Eu também frisar Que eu tenho Graças a Deus Eu tenho uma coisa Importante com o meu caveiro No meu Exu caveirinha Quando ele vê Que a coisa está ficando Para lá Você passando o limite As coisas começam A já se terminar Por ali Porque eu não estou Para fazer Religião Para Para bonito Eu não fui feito Para religião Para bonito Eu fui feito de religião Para que a gente possa No outro dia Comer, beber Ser feliz Ter as mesas fartas E é isso que eu vim fazer Nesse mundo Com questão da religião Então a gente tem que A gente tem que ter Essa Essa Esse discernimento O Jonas Ribeiro Colocou bem assim Eu acho que se vestir Para uma festa De entidade Não tem nada a ver Roupas são roupas Fundamento é fundamento Roupa é o que menos Quando você tem Fundamento Roupa é o de menos Quando você tem fundamento Não tem nada de errado Em estar bem Para uma festa Para a sua entidade Então Quer responder? Ok, né? A pessoa É o que eu falo A pessoa Tem condições De se vestir bem É igual Vamos dizer Igual a mim Comprei uma roupa Ok Só que a partir do momento Que meu orixá O meu orixá em particular Que é Omulu Que é Obaluaê Que é um dos orixás Mais simples Que é uma palha E eu começar a fantasiar Esse meu orixá Começar a colocar Outros tipos De coisas Que não sejam palha Começar a colocar Muito laçarote Com luzinhas E não sei o que É já uma vaidade minha Então eu tenho que respeitar A minha origem A respeitar A simplicidade Do meu orixá Bem que o pai O pai falou A questão do sapato Aqui no Rio de Janeiro É assim Só pode estar numa roda Usando sapato Aquelas pessoas Que já tem suas obrigações Dadas de sete anos Que é chamado de ebônio Porém O entendimento Desses ebônios É o seguinte Por exemplo Se eu sei Que o meu orixá Está em terra Eu vou tirar meu sapato O meu orixá Que eu digo assim Em outra pessoa Manifestaria da pessoa Eu tiro meu sapato Por uma questão de respeito Ao meu orixá Da minha cabeça Ah, mas então Quer dizer que se você Não tira para os outros orixás Você não tem respeito Não, não é uma questão Que não tenha respeito Porém Não há uma necessidade De você se descalçar Quando o outro orixá Está Eu tiro meu sapato Porque tem muita gente Que pode ter o seu orixá Estar lá na terra Dançando E ele não vai tirar Eu tiro Por questão de respeito Ao meu orixá Mas quando a gente fala também Que até eu acho que foi Diz que alguém na live Falou Ah, mas lá no Egito Eu usava peruca O Rancés O Rancés Falou Tá, ok No Egito usa peruca Não, esse foi o argumento usado Foi o argumento usado Sim E outra coisa, gente E é bom que frise bem O fato de falar Que Desculpa, tá Os viados estão usando essas roupas Não é por questão de homofobia Não É por questão de bom senso Porque você pode ser gay Pode ser lésbica Pode ser a maluca Do que for Mas dentro do sagrado Você tem que respeitar o sagrado Essa coisa que os viados Agora eu vou frisar bem Porque eu também sou gay Frisar bem Os viados estão destruindo a religião Porque eles estão exatamente fazendo O que aquele senhor disse Eu faço por questão de vaidade Porque eu gosto Então ele gosta de se fantasiar Me desculpe Me desculpe mesmo Mas isso pra mim não é religião Então vamos fazer o seguinte, gente Vamos abrir uma casa Como foi bem falado aí Vamos abrir uma casa Com o nome de discoteca E falar, sei lá A casa discoteca Da pombageira Rainha menina Do cabaré Das sete Do sei o que Faz luzes piscando Porque eu acho que vai ser melhor Porque não tem a ver isso, gente A crítica que eu faço Não tem a ver com a condição sexual Mas tem a ver Com a falta de respeito Com as entidades Porque essa coisa De fazer muita bicagem Muita parafernália Muita luzinha estroboscópica Pombageiras vindo em cima De um tabuleiro Parecendo um corpo Que vai ser oferecido Um monte de gogoboy Sem camisa puxando Isso não é religião Mas não é mesmo E a questão de usar peruca ou não Também nos Estados Unidos Os antigos colonizadores Usavam peruca Os nossos colonizadores Usavam peruca Não é porque no Egito Usava peruca Que eu vou ter que usar peruca Até porque minha religião Não é egípcia Eu também consigo Desculpa Já voltando também Essa mistura De que todo mundo Agora uma pessoa só É tudo Ela é de Ifá Ela é de Canomblé Ela é de Umbanda Ela é de Quizomba Ela é de Mazomba Ela é de não sei de que Aí é tudo Ao mesmo tempo Você não sabe Como você se refere A essa pessoa Que é o que? É babalorixá Mas a pessoa também É misturada aí Com a maga patológica É misturada com Tio Patinhas É o que? Eu não sei Então isso pra mim Desculpa, né? Não é religião É o meu ponto de vista, tá gente? Ninguém precisa concordar com isso não A Mônica Sobreira De Almeida Colocou assim O lugar certo Para ir montado É uma boate Correto Yuri Yuri, vamos lá Vamos lá Em relação às roupas, pai Eu acho que Como eu falei Tudo tem um limite Eu me apaixonei Por uma religião Que não é essa Eu quando comecei Na casa de Mãe Neuza Era nas palmas Não tinha nem tambor Porque não tinha tamboreiro Na cidade Então era aqui, ó As palminhas Todo mundo Exu era branco Eu tô dizendo Do meu lado Quem faz diferente Cada um com o seu Exu era branco Com preto Preto com branco No caso Preto com vermelho Preto com roxo Ou pega O meu baré E daí pega Um pouco do azul também Mas era isso Não tinha Espalhar fatosa Homem pode se vestir Com a bomba gira Pode Nunca Não tem problema Sempre existiu O problema É que quando tá passando Demais Deforçar a função Da peruca Ah, mas ela precisa Porque não vou vir De tal jeito Porque tem que mostrar Como uma mulher Uma bomba gira Sempre usou chapéu Escondeu o rosto Não precisava Daquela função toda Digo assim Quando eu conheci A religião assim Eu me apaixonei Muitos falam Ah, mas o que esse moleque sabe Quando eu ouvi comentários O que esse moleque sabe De religião Digo realmente Eu sou novo Mas aonde eu A religião que eu me apaixonei Aqui em banda Que eu me apaixonei Eu sou novo Por Exu Não é essa que eu vejo agora Era o Exu trabalhando Vai girar Vai dançar um pouco Vai Mas vai dar consulta Vai chegar do lado Negão Tá passando por isso Por isso Eu vou te ajudar Toma um gole aqui Do Maravo E melhorava E ajudava Agora o Exu vem Vamos chegar Vamos fazer magia Vamos fazer magia Vamos lá A magia é girar Na frente do tambor E beber até cair Que magia é essa Magia de bêbado Isso daí A gente vai pra uma boate Vamos pra uma festa Encher uma cara Daí Colocamos um pagode Fez foguetes Exato Mas como eu disse Isso é uma opinião minha Voltando a função Ah, mas na casa do Zé Manda Zé Correto Porém Na casa do Zé Manda Zé O problema é que Quando o Zé Tá fazendo dentro da casa dele Ele tá respingando na nossa Olha lá de cima Sabe que a gente é mal falado Lá pra cima Tu fala que o Pia do Sul Tu é mal visto Faz religião no Sul Eu digo não Ué, é loucura Ele já tem olho Com cara diferente Tu pega do Paraná Pra cima Então Se tu falar Que é que o Mandeiro Do Rio Grande do Sul Eles não usaram Então É complicado Porque a função Não é desmerecendo Ah, o outro não pode Ah, porque Porque eu quero dar Eu posso dar Correto Mas você pode dar Tem que dar Eu acho que a gente tem que dar O melhor pra nossas entidades O melhor pra nosso Exu O melhor pro nosso Orixá Se o Orixá nos proporciona Se o Exu nos proporciona Eu concordo Tem que dar o melhor Porém, eu acho que tudo tem um limite Eu, Yuri, não acredito Em uma entidade Na qual Ela necessita De um glamour Ela necessita De um brilho Ela necessita De uma festa De 15 anos De debutante Toda festa Parece que estão debutando De 15 anos Então toda semana É uma festa Estão debutando de novo E eu acho que pra mim A entidade não precisa disso Em questão As roupas Ah, vai usar Mais ou menos Fica a critério De cada um Eu não gosto Mas não vou julgar Quem coloca Não vou julgar Quem faz Porque eu acho que daí Vai dar consciência De cada um Na minha casa Eu não permito Como o pai mesmo ali falou Não vai mudar em nada Na minha vida Na minha casa Eu não permito isso O problema É como eu falei O que eles estão fazendo Afeta toda A resta da quimbanda Porque se tu vai pegar Eu tava assistindo Umas lives Parei Nessa semana Pra assistir Tu não encontra Mais pessoas idosas Tu não vê mais Aquelas pessoas idosas Nessas giras Não tem Aquelas pessoas Não tô dizendo Gente de fundamento Tô falando Pessoas idosas Que vão pra se consultar Que vão pra tomar um passe Que gostam de conversar Com o Exu Que gostam de ir lá Ouvir a gargalhada Do Exu Se limpar Se descarregar Porque eu aprendi Que Exu limpa sim Exu trabalha Exu vai te dar um passe Como muita gente Deu risada Ah, mas não é um bando Não é carro Pra dar passe Eu aprendi que Exu dá passe Exu vai limpar Vai tirar as cargas Vai levar a demanda E hoje em dia A gente não vê mais isso A gente não vê pessoas idosas A gente não vê pessoas mais de idade Porque virou um carnaval Virou uma festa Virou uma palhaçada Me desculpe Quem se sentiu ofendido Mas vamos falar É opinião minha Não dizer Ah, aquele moleque Tá falando Sim, esse moleque Tá falando Com a opinião dele E eu acho Que hoje em dia Tá uma palhaçada E tá Essa função toda Tá respingando Nas nossas casas Eu falei Eu me apaixonei Por uma quimbanda Mais Apaixonei Por uma quimbanda Pela pé no chão Calminha O Exu vai vir Vai gargalhar Ah, o Exu não pode mais se arrastar O meu Exu chegou torto Eu conheço Exus De pais de santos Renomados Que também chegavam torto E eles contam Os Exus chegaram torto Então era igual Era quilba Aquele Exu que chegava torto Que bebia cachaça no chão Eu aprendi como fundamento Isso Que é a função da terra Tem todo aquilo lá Que não cabe a mim dizer Que ensinar fundamento aos pais Mas eu aprendi Que foi feito dessa maneira Agora o Exu Ele tem que chegar O primeiro grito já E pra frente do tambor O Exu Ele se arrastava Ele se irava Até ele levantar Aonde eu comecei O Exu só ficava De pé Quando de escada a casa Quando tinha um fundamento Aonde eu me iniciei O Exu só podia ficar de pé Quando usasse uma capa Caso contrário Ele ia ficar sempre torto Eles vão dizer Ah, então era um quilba Eu tinha que ficar bem suave Esse quilba Que sempre esteve do meu lado Me ajudando E ajudando as pessoas Que vêm aqui em casa Perfeito Agora o que está acontecendo Para mim, pai É só A grande maioria É uma festa de cachaça Vocês sabem Vocês sabem que A questão de Acho que Três anos atrás A gente toca Toca todo ano Na verdade Agora Dois anos que a gente não toca Para Exu aqui em casa Festa Três anos atrás Tocamos uma festa E Sem eu convidar Chegou um ônibus Com 28 pessoas Na frente da minha casa Umas das pessoas Que eu nunca tinha visto Na minha frente E Praticamente invadiram Eles andaram Quantos quilômetros? 100 100 quilômetros Para vir aqui Sem ser convidados Gente Nós tínhamos Todas as bebidas De Exu No bar Menos Cerveja Os Exus Diziam Não Não Eu quero cerveja Eu quero cerveja Eu quero cerveja Era Heineken É Nós tínhamos cerveja Para nós Tomar depois Com fraternização Resumindo Resumindo Para vocês A história Meu Exu Também é um Exu Rígido Sério Ríspido Até Ele simplesmente Convidou Todos eles Para saírem E ir embora E eles foram Todos incorporados Dentro do ônibus Embora Devem ter ido Para uma festa junina Lá do norte Porque não tem A grande festa junina Do norte Deve ser Gente Porque Gente Assim Umas coisas Que eu nunca vi Para um Bajiro Não gostar de champanhe Ou de cidra Ou espumante Seja o que for Nunca vi E as quideiras Só queriam E única Exclusivamente Cerveja E ainda Aquele ano Nós tínhamos Comprado Chop Para nós Tomar Depois E eles Queriam Chop Apontavam Com os canecão De Chop Na mão Já os Exu Vieram E foram Assim Então Essa Que Banda Me assusta E eu concordo Com a mãe Quando a mãe Diz Tem que trocar O nome Disso A Zaira Disse Antes Ali Trocar O nome Para qual O nome Marmotagem Deixa eu ver Aqui Drag Fake Drag Fake Eu acho Que é Não Sim A questão Do Exu Da passe Mesmo Sim Esses Exu Que eles Dizem Que é atrasado Eu vi Exus Atrasados Então Ou Quiúmbas Ou então Eguns Fazer milagre E eu vi E o milagre Não era financeiro Era na vida Daquela pessoa Que procurava ele Não na vida Do médium O milagre financeiro Para o médium Esse dia Eu falando Com a pessoa Falei Para ela Bem assim Fulano É um bom Religioso Um ícone Da religião E a pessoa Me diz Por que Kleber Porque ele tem Uma história Bonita Uma história É isso Uma história É aquilo E aí ele Bem assim Para mim Não Kleber Então ele não é Ícone da religião Ele simplesmente Trabalhou na religião A vida toda Pelo bolso dele E tem uma diferença Entre ser ícone E trabalhar Para o bolso Esses Eguns Que eles falam Eram ícones Não trabalhavam Para o bolso Da matéria Aqui Deixa eu ver Aqui Aqui A A A Vodun Sinilda Colocou Que mamotagem Essa Deve ter ido Cantando Ponto de demanda Ah, mas é Aquela coisa E isso aí Até pouco tempo Atrás Eu tinha ainda eu lembrei de uma coisa esse ônibus devia ser igual aquele ônibus do filme Priscila, a rainha do deserto não tinha aquele ônibus cheio de viado ia para a macumba do outro, só pode porque olha, ainda vou falar uma coisa essa coisa de usar peruca me perdoe isso para mim realmente me desculpem gente, eu falo de coração aberto eu não vou poupar a minha língua de uma coisa que eu não concordo, mas essa coisa de peruca palhaçada mesmo, total porque nós temos aqui nossas pombageiras do Rio de Janeiro, a minha em particular ela gosta de fazer a linha frozen, ter cabelão, só que ela não tem cabelão o que ela faz? Ela amarra o seu turbante e deixa pontas desse turbante para que ela passe a ideia é que ela tem um cabelão então essa coisa de ficar usando peruca Slade não dá, e se quer usar peruca, pelo menos dá um jeito na peruca naquelas coisas que jogam uns gatos mortos na cabeça que acham que está bonito ou não está bonito é uns viados com o outro sem noção que colocam as roupas que você vê que está parecendo uma lagarta e elas acham que está bonita, não está gente Exu não tem ele não vai mudar é o que eu digo, existe como os antigos Exus vamos falar assim alguns que nem se manifestam pelo menos a gente não tem mais contato de pessoas que manifestavam alguns Exus que realmente eram nomes pesados o pai Maico está chegando aqui agora e eles são o meio do caminho entre o que nós falamos e o que acontece eles praticam também boa tarde meu pai, boa noite meu pai boa noite, boa noite a benção de vocês, a benção dos orixás de vocês desculpa eu chegar agora, mas é que eu estava de obrigação aqui na casa de uma filha minha que é 43 anos do pai Oxalá Bonifã e a gente fez uma homenagem para ela uma surpresa para ela porque quem me dera que eu chegue aos 43 anos do meu pai então para mim é uma satisfação para mim é uma bênção dos orixás o pai Ricardo está para lá com o pessoal vocês vão ouvir gente conversando porque eu estou no salão dela aqui já estou usando o telefone do Ricardo estou segurando aqui, estou na porta do quarto santo mas é uma satisfação não sei o que falaram não sei, estou entrando agora porque eu não tive tempo mesmo mas estou aqui vou ficar um pouco aqui com vocês vou ficar até quando eu puder aqui mas estou por aqui então tá bom nós estamos falando o Alex puxou à tona a modernidade o modernismo na quimbanda a quimbanda psicodélica rapaz só quando a gente vai apedrejar a gente a quimbanda drag queen a gente sabe que vão apedrejar a gente mas assim vai estar para falar para todos que estão nos assistindo agora e isso são opiniões pessoais nossas para pessoas que também têm a mesma visão que a gente a gente não está aqui para afrontar A, B, C ou D bem pelo contrário senão a gente mandava no privado para cada um a gente está discutindo o que nós em comum entre todos nós achamos que é o correto para pessoas que estamos ouvindo que também eu que acho que é o correto isso agora se o A, se o B e o C se acharem ofendidos ou não isso não está sendo diretamente para alguma pessoa mas sim para as pessoas que têm a mesma opinião que a gente então não é não ser uma afronta a ninguém sabe meu pai Yuri eu acho que é um tema que por mais que seja de dedinhos mas eu acho que tem que ser falado sim porque muita eu tenho não vou dizer que eu seja o ícone de nada não mas quando eu criei a minha página era para falar as coisas que eu acho que as pessoas pensam mas não tem coragem de falar eu não quero ser o alvo de nada mas eu tenho que dar a minha opinião que quase sempre quase sempre é a opinião das outras pessoas que não tem coragem então de repente o que a gente está falando ou o que eu estou falando sirva para pessoas que vivem dentro desse conceito de religião e que às vezes estão ali querendo sair porque vê que aquilo não funciona mas acaba já tendo medo também porque eu já tive relatos aí agora não é uma coisa específica do Sul eu já tive relatos de que quando o filho de santo foi questionar a respeito de alguma coisa dentro da sua casa de santo que estava demais vamos falar assim e aí sua banjinha no geral ela foi ameaçada outras pessoas foram espancadas por causa disso então de repente tem pessoas dentro da da quimbanda né que de repente não querem compactuar com aquilo e às vezes nem tem condições financeiras para fantasiar a sua combagira ou o seu Exu porque o Exu também coitado não está perdendo muito para isso né e ficam no constrangimento gente vamos entender casa de religião não é prisão ninguém é obrigado a nada se você não compactura com o rumo qualquer coisa que seja pega teu santo pega o que for e mete o pé e vai embora quando você sai ameaçada já perdeu a parte espiritual né quando eu estava falando os Exus mais antigos hoje em dia você continua ainda vendo por aí tiriri tranca a rua esses dias eu fiquei revoltado de uma foto que eu vi de um enfim que tem que tirar foto trabalha para isso como eu falei e estava tiriri tranca a rua dando um brinde com uma taça gente no dia que meu Exu pegar uma taça é para tacar na cara de alguém porque perdeu e era uma roupa maravilhosa que aliás eu fiquei até com inveja daquela roupa mas é onde que se fala eu tenho condições de dar essa roupa para o meu Exu mas os Exus eles não vão mudar Exu moderno não existe Exu moderno não existe Exu que está pegando celular para fazer selfie Exu que está pegando celular para fazer live não existe isso é invenção da pessoa que quer ter um ibope para fazer o que bem quiser Exu como a gente brinca como fala tem uma coisa de fala Exu raiz não tem nada disso Exu ele vem ele tem um motivo de estar fumando que seja uma cigarrilha um charuto ou um cigarro a bebida tem um motivo de estar bebendo uma vela acesa que ele vai estar segurando tem um motivo tudo tem um motivo não é esse oba-oba a vela foi substituída por luz estroboscópica a bebida a bebida o marafo que era uma cachaça ou uma champanhe para pombageira que sempre foi uma mais fina vamos falar assim mas os Exu eram uma cachaça os malandros tomavam suas cervejas agora estão tomando boudoiria estão tomando cerveja artesanal agora estão levando aquele cigarro eletrônico opa peraí que modernidade é essa então pega meu ibá joga no chão porque agora eu vou colocar ali um holograma no lugar do meu orixá porque se é tudo está virando moderno os Exus estão se modernizando porque os deuses que são muito maiores do que eles não vão se modernizar quando chegar nessa modernidade minha vez é para pegar pegar minha bolsinha e sair do meu bonde porque não dá isso para mim gente não tem a ver com sexualidade hoje nós encontramos grandes mães de santos que são trans ou são travestis mesmo que não fizeram adequação vamos falar assim isso não importa o que importa é que muito veado está se dizendo pai de santo para fazer suas casas de puteiro casa para fazer lá de suas festinhas de 15 anos suas reis sei lá o que que é isso não é religião então vocês que gostam de ir para essa festa gente vai esclarecido estou indo ali para comer e beber e vir daquela palançada porque isso não é lugar para parar para a chefe se vocês que precisam de um Exu de uma combageira aí leva para a parte da Umbanda de preto velho que já estou vendo preto velho também preta velha com as roupas que eu fico assim ué as pretas velhas fizeram o que roubaram a roupa da sinhazinha e já está dando consulta com um monte de roupa colorida com um monte de brilho quando começa a mexer com essa coisa ancestral porque essas entidades são ancestrais não tem como daqui a pouco está aí Exu já mandando zap ali para o outro Exu do outro lado da festa para chegar aqui para a gente fazer uma reunião e não é assim quem está procurando festa vá para a festa quem está procurando religiosidade procure casa séria porque essa palhaçada não é coisa séria essa coisa de você se preocupar com uma boa maquiagem estão usando maquiagens caríssimas porque a eu quero quando você põe o seu eu quero você esqueceu tudo o que os nossos ancestrais os nossos mais antigos que a gente cultua fizeram porque tem certeza que muitos dos antigos devem estar se revirando lá no cúmulo seus ossos se batendo quando vê uma patifaria dessa e eu sempre vou falar gente sou do Rio de Janeiro e abracei sim o povo do Batuque o povo do Rio Grande do Sul das pessoas sérias porque aqui no Rio de Janeiro vocês são vistos como uma comédia e eu sei que não são e passaram a ser comédia como o pai bem falou pai Yuri por causa que o Zé faz o que ele quer na casa dele todo mundo passou a ser um Zé igual e não é então que fique claro essa patifaria não faz parte das pessoas que realmente tem um sacerdócio que tem uma religião a preservar e respeito a ancestralidade perfeito pai como eu disse antes pai Michael o senhor representa uma quimbanda já entre aspas que dá para o Exu mais do que todos nós na verdade vocês fazem para o Exu algo maior algo mais grandioso um evento para o Exu fale um pouquinho sobre qual é o limite do dar para o Exu qual é o limite dessa evolução primeiramente assim meu Exu esse ano dia 18 de agosto ele vai fazer 26 anos que ele chega em mim eu tinha 11 anos da idade quando o seu Zé se manifestou em mim e o pai Ricardo vai fazer 27 ou 28 anos também de Maria Padil eu acho que a quimbanda ela tomou uma proporção muito grande mas algumas coisas e alguns babalorixás ialorixás eladores de Exu caciques de terreiros acabaram se perdendo no meio desse caminho entendeu a gente toca uma quimbanda agora com pandemia não mas aonde a gente tem um respaldo muito grande um respeito muito grande tu sabe que eu faço o Cruzeiro de Luz aqui em Santa Maria onde reúne às vezes mais de duas mil pessoas a própria Secretaria de Cultura aqui de dentro da cidade se eu chegar lá e disser estou tocando o aniversário do Zé eles vão lá duas horas da tarde junto com a mobilidade urbana eles fecham a rua as festas do seu Zé montadas barracões nas ruas na rua ali da quadra do reino para poder comportar todo mundo mas eu acho também que vai da conduta do líder espiritual daquela casa e da maneira dele se pôr e da maneira de ele agir entendeu tipo assim hoje em dia a gente é muito cobrado também do pai Ricardo de Oxum do Exu Rail da Meia Noite que todo mundo conhece porque o seu Meia Noite tem limite o seu Meia Noite faz quem manda e assim a gente já era e isso só somou dentro da casa da gente a gíria de Exu lá em casa eles tem horário para começar tem horário para terminar a Padilha ela toma champanhe dela a mesma vem cá Ricardo a Padilha ela toma champanhe dela a mesma já há mais de 20 anos não mudou a essência não mudou a bebida dela senta aqui Ricardo não mudou a essência não mudou a bebida dela entendeu para isso aqui não mudou meu pai sua benção Olá pessoal boa noite a benção de todos está bem corrido hoje para nós mas fico bem grato aí pai Kleber e todos os pais que estão aí meu agô para todos aí seja uma boa live para vocês pai Cristiano nosso amigo também aí está aí né isso é todos os pais um bom axé aí para todos viu perfeito continua então isso é muito hoje em dia é muito da doutrina né da casa de religião das pessoas porque é a mesma coisa que tipo assim ó lá naquela casa eu vou lá eles amanhecem bebendo pode fazer o que quiser então eu vou fazer o que quiser também e hoje em dia a religião ela está tomando uma proporção aonde não você tem mais espiritualidade aí encontra-se mais o material do que espiritual são poucas casas que tu encontra ou espiritual eu vou dar um exemplo agora a gente abriu aqui em banda que a gente fez mesa para isso de trancar a rua que a gente passou ao vivo na live teve passe teve descarrego teve tudo aquilo que a gente faz numa sessão nossa numa feitura nossa dia de festa tem ponto de pólvora tem defumação antes de começar a festa canta-se para algum para descarregar eu acho que tu não pode perder a essência tu não pode perder a raiz ou é a mesma coisa que tu negar de onde tu veio tu nunca vai saber para onde tu vai vai chegar no meio do caminho tu vai te perder entendeu hoje em dia dizem assim ah o pai Maico e o pai Ricardo querem ser os bons querem ser os cheios da cidade não aquilo que a gente sabe aquilo que a gente faz que dá certo para a gente que deu certo até hoje que dá certo para os outros a gente faz eu realmente gosto de coisas bonitas eu gosto de eventos grandes para Exu até porque o Zé ele fez muito meu nome dentro da cidade mas tudo com limite tudo com respeito eu acho que também assim ah o senhor é perfeito não não sou perfeito eu sou ser humano perfeito está aqui atrás de mim os orixás eles são perfeitos nós somos seres humanos já tive meus erros minhas falhas de repente nesse meio de caminho mas a pessoa tem que centrar a cabeça e colocar é igual tipo assim um exemplo vamos dar as pessoas dizem assim ah a religião está se terminando não é a religião que está se terminando a vaidade humana está deixando alguns sacerdotes se terminar entendeu todo mundo conhece sabe lá em casa o Zé até hoje o Zé não usa calçado eu posso estar de gravata de sapato todo internado bonitinho lá que eu gosto o Zé chega o Zé tira o sapato o Zé tira a gravata ele fica de camisa às vezes eu estou com umas camisas bordadas ele manda lá subir lá no apartamento lá em casa trazer uma camisetinha normal e fica isso dia de festa eu acho que isso não pode deixar subir para a cabeça da gente porque no momento que alguma coisa subir para a cabeça material tu perde o espiritual aí não tem mais volta não tem porque tu te perdeu no meio do caminho tu não vai conseguir voltar e então é essas coisas que tem e tipo assim a questão do luxo de isso e aquilo isso é uma vaidade de ser humano mas o Exu e a Pombagira não necessitam nada disso nem os orixás eles necessitam da nossa fé do nosso respeito do nosso carinho e da nossa dedicação lá em casa é bem complicado às vezes porque tipo hoje em dia eu não gosto o Ricardo o Ricardo até ainda às vezes convida alguma pessoa eu já eu disse até para o Pai Kleber esses dias eu estou numa idade que eu acho que tu não precisa mostrar nada para ninguém e nem fazer para os outros tem que fazer para a tua entidade e é isso que eu acho que as pessoas tem que ser levar a tua tradição levar a tua raiz é igual eu ir na casa aí do Pai Cristiano ele faz de uma maneira que eu queria chegar e fazer na minha casa não vai dar certo porque não é assim que eu aprendi eu tenho que fazer o que eu aprendi exatamente e na verdade o Alex não conhece o Pai Maicon conheci o Pai Maicon já e o Yuri só por vídeos tá mas o Pai Cristiano conhece ele eu conheço e ele é bom que ele esteja na live porque ele mostra que existe um meio termo entre o torto e a peruca ou o salto 15 ou o delírio pode fazer o luxo sem extrapolar pode fazer dar para a tua entidade sem a tua realidade passar na frente e olha que eles tocam eu já vi festas deles assim ó belíssimas lotada com 500 600 700 pessoas tô mentindo Maicon não as festas do seu eu toquei uma festa no clube uma vez da SSU aonde os filhos do Pai Cristiano acho que foi a primeira vez que foram hoje em dia o cacique Itamar que até parabéns pai tô ao vivo aqui lendo parabéns pela abertura da casa dos guris foi muito lindo a gente era os únicos de fora a gente até se sentiu honrado pelos guris porque a gente conhece os guris há muito tempo quando eles chegaram aqui na cidade e eles merecem estar onde tá e merecem estar debaixo do seu açúcar e o senhor junto com eles aí eu toquei uma festa pro Zé aonde eu tive que fechar os portão dos estacionamentos do clube o Itamar tá de testemunho e o Eduardo são filhos do Pai Cristiano tinha mais de duas mil pessoas eu servi uma janta tinha uma banda ao vivo vejam bem tinha uma banda ao vivo enquanto a janta estava sendo servida tava autoridades da cidade tudo só que eu tive que fechar os portão porque não cabia mais carro dentro tinha gente que chegava pra mim e dizia assim pai de santo eu não lhe conheço e não vim por causa do senhor eu vim por causa do seu Zé e da dona Padilha e não deixamos no momento que começou a religião não deixamos de seguir aquilo que a gente faz e aquilo que a gente aprende a festa tava linda tava bonita era num clube era tudo que tinha de direito pro dia mas tradição é tradição e eu acho que a religião ela vem de hierarquia e tradição tanto aqui em banda e principalmente o Batu mas Cristiano quer acrescentar alguma coisa? e não precisa concordar 100% pode dar sua opinião não, lógico que não na verdade eu também fico lisonjado claro que não vai dizer eu te odeio o Maico morra vai então dizer que sai correndo o Kleber que queimabeu o filme sabe que filho de Oxum é complicado mas tá vamos lá eu quero acrescentar o que o Maico está falando na verdade eu nunca fui na casa deles ainda espero um dia poder chegar lá primeiramente eu quero agradecer a ti Maico e ao Ricardo por terem estar junto conosco naquele momento um momento importante para o pai Itamar para o cacique Itamar no caso foi abrir a sua casa de um banda uma pessoa que lutou muito para onde está onde eles chegou e a gente sabe que é assim mas voltando a situação do que nós estávamos falando eu acho que é aquilo que eu dizia lá no começo e que vocês vão concordar comigo nós temos que saber o limite dessa situação nós temos que saber o limite de como vai proceder essa aqui em banda óbvio eu gostaria muito de fazer uma aqui em banda já tive também a minha casa não é uma casa grande não é um salão grande eu já tive gente que não é uma aqui em banda nos 22, 23 anos do Caveirinha eu já também já estou com 27 anos de vazia do pai Caveirinha então assim que não tinha mais lugar e mãe e assim eu sempre tive uma coisa que o que o Maico falou aí também acontece comigo eu não costumo convidar mais as pessoas para essa aqui em banda por quê? porque aquelas pessoas sabem que o dia primeiro para o 2 de novembro é o dia que eu bato com esse pai então todo mundo sabe que na casa do pai Cristiano vão ser bem recebidos quem chegar vai ser bem recebido mas tem aquela coisa que todo mundo sabe na minha casa sabe o jeito que eu procedo que eu procedo na casa aquela coisa toda eu não costumo não estou criticando ninguém mas assim eu não costumo por exemplo deixar que filme o ritual eu não costumo deixar isso aí mas é uma opção minha querem tirar uma foto lá comigo até agora na última vez dos 25 anos do pai Caveira eu me admirei dele ter dito para os filhos que alguém tirasse alguma foto mas na verdade pela posteridade da coisa tanto é que eu não coloquei lá em face não coloquei nada mas pela posteridade da coisa porque é uma vez na vida que você faz 25 anos de vasilha a gente não volta atrás desse tempo mas eu acho que tudo depende sim do que o pai Maicon está falando aí e que os outros estão comentando também a gente precisa sim mostrar que existe uma festa vão ser bem recebidos mas quem manda nesse galinheiro sou eu sou eu que mando no momento que você passou e isso já aconteceu na minha casa graças a Deus nunca foi umas coisas muito migabolantes nunca tivemos um problema de chamar a polícia ou sei lá o que mas a gente acontece na casa da gente as vezes coisas que a gente não espera que acontecesse e as vezes acontece não sei se diz a minha mãe de santo que as vezes é uma aprovação que a gente tem que passar sei lá mas acontece então assim no momento que acontece eu acho que a gente precisa como líder religioso resolver não deixar para depois resolver coisas que de pessoas de fora eu sempre estou dizendo que as pessoas isso é uma coisa importante eu sempre digo isso aí lá na minha casa assim ó as pessoas que estão com a casa aberta e os filhos dessas pessoas naquele momento da festa são os donos da festa todo mundo não importa que eu sou filho do caveirinha que o Maicon é filho do seu segue o Yuri é filho não é que eu enfim nós todos estamos ali junto com os meus filhos dando essa festa para esse pai então esses filhos que estão ao nosso redor também não podem se omitir das coisas erradas que estão acontecendo porque a gente não consegue numa proporção e o Maicon é de concordar comigo aí então e todos vocês a gente numa proporção de muita gente que isso já acontece a gente não consegue controlar tudo e eu digo para os meus filhos inclusive em Batuque inclusive na lei de Umbanda a festa é para nós da casa os filhos que vêm convidados vêm convidados as pessoas têm que saber eles se portar as pessoas têm que saber eles cumprir o seu sagrado seja o que for lá e assim que terminou cada um para a sua casinha não precisa estar falando de filho de santo nem estar falando com fulani não tem necessidade a situação é a gente sentar, conversar ter uma boa amizade mas não precisa ter outra coisa mais uma coisa que eu detesto muito que aqui em livramento acontece muito que agora e quem me convida em livramento para eu ir nas casas são pessoas antigas de religião muito poucas pessoas novas me convidam por quê? porque eu sou chato mesmo sabe que filho de Oxum é chato e eu quando tenho que abrir minha boca e dizer uma coisa eu já digo mesmo na hora não tem para depois ainda mais se eu sou com Oxum com Xangô eu não tenho muito papo na língua mas assim eu sou convidado graças a Deus como dizem graças a minha mãe Oxum eu sou convidado por pais de santos antigos quando eu vou na casa porque eu sou uma pessoa que eu chego eu faço a minha parte religiosa e vou embora para minha casa eu não fico eu não fico ter situações de conversas desnecessárias e isso é uma coisa que eu digo para todo mundo a casa é toda nossa não é o pai cristiano na casa no momento de uma festa todo mundo tem que ter com seus olhos e seus ouvidos antenados então isso que o Maico fala aí a respeito de organizar e coordenar a coisa eu concordo plenamente a gente precisa organizar e o povo de Exu se vamos falar em evolução de alguma coisa em Exu o próprio Exu pode organizar você está vendo que uma coisa está ficando muito diferente daquilo que a Kimbanda está propícia naquele momento vamos organizar e isso acontece muito na minha casa então as pessoas na minha casa quando vão elas sabem que essa festa do Exu é essa época então assim eu não convido as pessoas que estão acostumadas com o meu pai eles já vão eles vão eles me ligam pai vai sair a festa mesmo vai ter a puxada pelo menos aquela coisa toda porque igual com essa situação de pandemia estava complicado mesmo a gente fazer alguma coisa festas mais grandiosas festas que a gente pode convidar uma pessoa ou não porque como eu digo não convido essas pessoas que estão acostumadas com o meu pai a caveirinha elas já vão elas sabem aquele dia é o dia que eu puxo aquele dia é o dia que eu toco para ele então eu não tenho muito esse problema e as pessoas que estão ali já sabem como eles são também então eu acho que é questão de respeito realmente é a gente respeitar é a gente respeitar as casas dos outros a gente ter esse respeito e que só eu possa ir na casa de todos vocês um dia estarem com vocês a gente não sabe se Deus quiser podemos estar todo mundo junto um dia o Itamar cansa de me convidar pai o Cruzeiro de Luz nunca tive oportunidade de ir porque não tem a gente tem muitas coisas a fazer então é bem isso né pai Cristiano eu quero só conversar aqui porque o pessoal está me chamando ali tem uns que eu tenho que começar a coordenar e eu vou ter que acabar saindo Michael só uma questão assim ó o rapaz perguntou ali ó qual a necessidade de fazer festa em clube responde essa pergunta dele e aí pode voltar para o teu companheiro eu acho assim ó quer ver ó a minha necessidade graças a Deus dentro dessa cidade de Santa Maria eu ganhei uma proporção muito grande não só pelo povo de religião mas como pelas pessoas da própria sociedade dentro de Santa Maria tanto é que quando eu toco no clube vai a Secretaria de Cultura vai o prefeito vai vice-prefeito e quem me acompanha sabe eu tenho vereador dentro da minha casa e assim vai só que eu acho que é uma benção que o grande pai me deu que o pai Oxalá me deu porque hoje em dia a gente conseguir um respeito desse dentro da matriz africana dentro da quimbanda está bem difícil só para vocês terem uma noção quem está me assistindo e quem me perguntou o Cruzeiro de Luz eu toco numa BR numa BR não é nem instância estadual ele vem ser uma instância federal tanto é que quando eu tenho que tocar aqui em banda do Cruzeiro eu tenho que pedir autorização para a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia vai quem já foi nos meus Cruzeiros sabe a Federal vai hoje em dia de uns seis anos para cá porque antigamente era ali só nós de cara limpa e esperando que os Exus protegessem a gente porque tu fazer alguma coisa a céu aberto tu tem que te garantir muito e ter uma proteção muito divina ainda mais com intolerância com tudo que a gente vive então hoje em dia a rodoviária vai ela para a rodovia para os pedestres passar para os participantes a Guarda Municipal você faz presente nesses meus eventos o Departamento de Mobilidade Urbana e não é nem papo meu você diz ah esse país de Santa Cigavã não, não é quem me acompanha na rede social sabe que é assim porque a proporção se tornou muito grande dentro dessa cidade e graças a Deus eu tive um respeito e tenho um respeito muito grande tipo agora mesmo eu toquei a procissão do Ogum a procissão eu não fiz eu fiz uma carreata para o Ogum que até no decorrer da carreata isso com o mesmo respaldo da Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito a gente sofreu uma intolerância religiosa que é essas coisas que eu estou sempre batendo e defendendo mas não é questão da Kimbanda uma casa onde consegue receber amigos onde tu tem um limite perfeito mas no momento que o teu limite já não suporta dentro daquela casa é onde muitas vezes a gente vai para um clube e poder tocar uma gira de Exu respondendo a pergunta deles aí eu peço a bênção dos orixás eu peço a bênção dos orixás de vocês mas eu tenho que sair o Kleber sabia que eu disse que eu ia entrar ficar um pouco e depois sair e eu acho que a Kimbanda voltando a função da Kimbanda da modernidade de muita coisa muito close aquela função toda porque hoje em dia querendo ou não e pode dizer é as mana que estão fazendo a Kimbanda se destruir mas tem muito homem aí também tem muita gay que o Exu é mais mulher do que não sei o que desculpa eu vou ter que falar isso tem muita é verdade sim meu Exu eu sou gay mas eu garanto que vocês veem o Zé vocês vão dizer não é o mesmo que está naquele corpo ali tem muitos aí que deixam a desejar e é isso aonde algumas coisas respinga na casa do Kleber respinga na casa do Alex respinga na casa do pai Uri do pai Cristiano e na minha casa também quer dizer ah na casa do Zé quem manda é Zé tudo bem mas naquele momento que aquele Zé lá está denegrindo a imagem de todos nós eu acho que podemos bater levantar a mão e dizer não opa para aí não é assim na minha casa é diferente na casa do Flamengo é diferente e é onde a gente consegue defender todo mundo aí eu só vou falar uma coisa aqui porque eu tenho nojo de fake Rosângela Oliveira eu vou te passar o telefone eu ia falar dela eu ia falar dela onde eu trago um fake para denigrir a imagem de alguém é assim se tem problema com o Michael eu vou te passar o telefone dele e você entra em contato com ele e estou deponindo da minha página agora porque eu não gosto de fake tenho nojo de fake e tudo que eu faço eu faço de cara limpa eu também eu tenho um programa eu sempre estou dizendo assim eu tenho um programa de televisão aqui que você sabe vocês acompanham que é o Na Fé pelo Axé pela TV Santa Maria e eu estou sempre dizendo eu sempre dei a minha cara a tapa eu nunca me escondi atrás de nada né para falar mas infelizmente é isso que acaba acontecendo as pessoas elas não têm coragem às vezes de fazer o que tu faz ou de ser o que tu é e aí elas tentam te denegrir que a única maneira que elas vão fazer ou é mentir ou é inventar ou é tentar falar bobagem para os outros que é para te poder sair por sujo às vezes mas assim eu penso se a pessoa tem um problema pessoal contigo te liga te dá um tiro te dá um soco te dá uma facada sai no soco contigo mas não vem não tem quem não me conhece na cidade né pai Clé e eu não estou defendendo o Maico eu estou dizendo isso vale para todo fake que aparecer aqui já não é o primeiro que aparece tá bom Maico muito obrigado tá bom vamos seguir por aqui meu dever a benção de vocês que esse grande pai aqui que fez 43 anos de vasilha abençoe a todos nós tchau 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 então tá bom não gente desculpa eu falar isso aí mas eu ia falar Cléber disso porque eu acho primeiro o Maninho falou uma coisa que é interessante e eu peço até desculpa pela palavra mal usada que eu usei a palavra denegrir né desculpa tá bom é uma palavra errada mas se catacando os outros assim gente se eu tiver uma coisa para falar para o Alex tenho certeza que eu vou fazer a palavra denegrir não pode usar mais gente me atualiza porque agora tem esse mimimi que não pode falar mais esse novo politicamente correto a palavra denegrir é porque é de negro porque é do negro diminui a pessoa é gente vamos então aproveitando então isso falar o seguinte eu acho que a palavra denegrir ou é porque é de negro então vamos respeitar a religião dos negros parar essa palhaçada que o povo fica fazendo essa senhora aí que eu não sei quem é se eu não sei o que é se é uma bicha recalcada ou uma mulher recalcada porque assim se também gente vamos colocar no bom senso no consenso se a pessoa cheira se ela dá se ela vai para a boate se ela vai para a suruba interessa a parte a parte pessoal dela é parte dela porque ela não pode pegar isso tudo e jogar dentro de uma casa de axé e aí até eu falei alguém que falou a respeito de fazer em clube ok faça em clube né porque como diz ele tem uma proporção tão grande que realmente dentro da casa dele não vai não vai não vai não vai caber no mundo mas sempre eu penso do seguinte não estou dizendo que ele esteja errado eu se eu tivesse que fazer uma festa em algum clube qualquer coisa que fosse antes eu ia fechar aquele clube para fazer todos meus colocar meus pozinhos porque eu penso o seguinte quando você está dentro da sua casa você tem seu chão seus assentamentos para segurar a quizumba dos outros num clube uma coisa pode ficar meio fora de controle só que como eu falo gente aqui ninguém está dizendo que o fulano não pode dar uma BMW para a Pombagira o que não pode a bendita da Pombagira vir dirigindo a BMW se você tem dinheiro para comprar um helicóptero ok você só não pode vir o bendito do Exu pulando de paraquedas para cair lá na frente dos outros a questão não é que você pode ou que não pode dar você pode tudo mas nem tudo convém para se colocar porque não faz parte de axé Pombagira vindo com salto 15 não tem a ver ah mas tem sim porque eu gosto gente então é você que gosta é você que quer fazer a presepada quer fazer a presepada faça mas não coloque isso como religião porque não é é o que eu digo o seguinte é de se admirar o seguinte tem muita gente como até ele disse ah ele é gay o fato de ser gay não interfere em nada só interfere quando o gay acha que aquele aquele espaço é para fazer o circo para ela que é uma bicha frustrada que não conseguiu passar no show do Bongo que foi na boate gay lá tentou fazer o Itineril só não conseguiu porque era ruim resolveu fazer o barracão dela de boate aí vem aquele monte de bichinha também que foi gongada lá não sei aonde vamos se vestir ficar todo mundo pintosa e vai fazer uma parada de pombagira maluca mas quando eu falo o seguinte gente temos que respeitar sim a proporção de quantidade de pessoas que a pandemia não pode mas enfim pode ter 10 mil pessoas mas aquelas 10 mil pessoas elas tem que estar voltadas para a parte religiosa eu sei que como acontece por exemplo aqui no Rio de Janeiro que eu se eu pudesse seria todas as macumbas que fossem feitas ou tocadas na minha casa seria de porta fechada chamasse Kleber eu chamei você convidou ainda não faz da maluca não vem com caminhão não eu chamei você Kleber sabe porque assim você está selecionando porque quando você abre a tua casa vem de tudo vem aí os ônibus da Priscila Rainha do Deserto fazer ferro na tua casa vai para a casa de pai Uri um monte de sapatão porque tudo vai receber lá o Zé Malandro não sei das quindombas não sei o que para ficar servoçando com as outras mulheres aí vai juntar as travesti todas com uma navalha na boca vão lá para a casa do pai Cristiano para roubar as outras isso não pode porque as pessoas que vão dentro da nossa casa nós vivemos uma religião que ela abrange todas as pessoas mas nem todas as pessoas tem que estar dentro da nossa casa porque por exemplo existe aqui no Rio de Janeiro uma cultura que ela acha até feia que achar que toda festa de malandro só vai ter bandido malandro que quer ficar usando cocaína e maconha não vai usar gente quer dar cocaína e maconha para o malandro vai fazer isso na rua é um trabalho que é feito na rua se ver malandro fumando maconha vai chamar a polícia mesmo aí que eu cantei aquela cantiga agora que eu quero ver quem é malandro não pode correr porque eu quero ver o malandro vai correr todos então a gente não tem que saber separar sabe Alex assim ó aqui em casa eu disse pra vocês antes que eu toco festa né eu só convido duas casas pra vir na minha casa uns amigos de lajeado que vem amigos de longa data e uma casa de passo fundo mãe Rosaura de Oiá e mãe Dani de Oiá as únicas duas casas que eu convido pra vir na minha eu não vou na casa de ninguém e não convido ninguém e não convido os outros não é que eu não gosto é porque não é público é religioso o que eu faço e eu tenho a seguinte ideia é diferente da do pai Maico e pai Ricardo que mil pessoas é glamour é incômodo é incômodo é dor de cabeça você não consegue controlar a gente é é o que eu digo por mais que você tem uma coisa você não consegue é o que eu falo eu acho que a gente tem que ter essa noção do que a gente está convidando naquele momento a gente tem que ter essa noção inclusive eu acho que pra tudo tem que ter isso aí não é porque nós eu conheci o fulano ali numa casa hoje que esse fulano tem que estar dentro da minha casa não é isso que as coisas acontecem não é dessa forma que acontece né assim então a gente se transforma numa proporção de que porque quando a gente convida aí tem aquela grande coisa da questão do convite eu sempre estou dizendo pra todo mundo quando a gente convida a gente está apto a receber qualquer pessoa no momento do convite é como se tu fizesse um baile e convidasse as pessoas pra ir pro teu baile então a gente precisa ter essa noção sim de que nós estamos e aí entra aquela situação de ritual né eu faço na minha casa ritual eu não faço na minha casa outra coisa que não seja ritual o dia de festa é festa mas também tem aquela situação assim eu não costumo na minha casa de dia de festa depois que terminou a festa eu não também os meus filhos estão acostumados assim então é questão de cada casa é uma casa realmente mas eu acho que a gente não pode eu né até o pai Uri usou na situação voltamos no Zé né o Zé é a berlinda hoje da da nossa live né mas assim coitado Zé coitado Zé coitado Zé né mas assim mas a casa do Zé ele faz o que quer não mas eu acho assim nós também precisamos se dar conta né que ele faz o que quer mas o pai cristiano também não dá pra chegar lá pra ver o que ele faz o que ele quer não é obrigado aí não é obrigado aí então nós temos toda essa situação pra também pensar então o que acontece e aí tem aquela coisa eu as pessoas estão acostumadas a ter que ir pra casa do fulano pra ver o que está de errado eu sempre estou dizendo isso pros meus filhos as pessoas não vão pra ver o que está certo as pessoas não vão mais pra casa de religião pra fazer religião pra fazer rituais vão pra catar vão e realmente vão pra catar vão pra depois chegarem na casa da sua casa sentarem com seus filhos ah mas o fulano foi errado assim assim assado gente o pai cristiano não se pressa pra isso aqui no Rio o pessoal vai pra casa do outro pra poder comer e beber eu não me pressa pra isso o fundamento é esse o fundamento é esse comer e beber eu acho assim eu acho que claro que tem coisas que também eu sei que não vão aceitar na minha casa de repente alguém que o livramento está vendo lá vai dizer ah mas o pai cristiano faz isso aqui está dizendo moralista não não sou moralista só que aquilo que eu faço na minha casa eu como meu angu sozinho e com meus filhos eu não transfigo esse angu pra todo mundo né aquilo que eu faço na minha casa eu como o angu sozinho e fico aguentando sozinho também então os meus filhos estão acostumados com isso aí então eu acho que a questão é ritual a parte ritualística da coisa a gente não pode trocar então aí não adianta mesmo assim é o que eu sempre é o que eu sempre nos meus estudos e aquilo tudo que o Alex me mandou de livros quando eu posso eu dou uma lida que não é foi pouco eu vim ter de pedir pra ele um eu pedi dois ele me mandou na biblioteca inteira do Rio de Janeiro mas valeu Alex assim né a gente vai vai lendo vai pegando o ponto claro lá que sim lá que sim e a gente tem que aprender o seguinte eu acho que a questão de ritual tem coisa assim não adianta eu sei que está diferente isso também em qualquer lugar em qualquer casa ah o pai cristiano é de quiumba o pai cristiano é de quiumba o pai cristiano é da cabala de mucifim da cabala não sei o que de zérela enfim gente só que tem coisas que não mudam a mesma coisa que estão vou dar outro exemplo pra vocês voltando lá pra situação de batuque já que nós estamos misturando uns aço no outro é misturado né pois é eu não consigo entender como é que tem casas aqui livramento por exemplo que me diz assim olha eu sou jejo nago eu também sou jejo nago né e aí aquilo que tu vê na jejo tem coisas assim ó que sai totalmente fora daquilo que o ritual manda sai totalmente fora então eu acho que se tu tem uma linha que essa linha é jejo nago claro tem coisa que vai ser diferente tem coisa que o próprio orixá vai de repente ministrar diferente aquela situação aquele ritual né mas tem coisa que não muda então não me adianta tu vir e me dizer assim ah porque eu sou da cabinda aí são da cabinda e não tocam pra cabucá eu não entendo isso sabe aí são da cabinda e não tocam pro bagaleba são da cabinda e não fazem não sei o que ah são do jejo aí o jejo ah sou da jejo nago aí tocam pra cabucá sendo que na jejo nago o cabucá não tem nada que ver sabe não é que a gente não cultui não é que a gente não acredita que exista esse grande orixá mas a gente não cultua ele como rei de oió então eu acho que é essas coisas é questão ritual as pessoas têm que se dar em conta assim bom não interessa de que ritual tu és mas tem coisas que tem que ser colocadas a risca e não deixar a baila voltando a situação da cerveja que eu vi que o Kleber falou aí né a respeito dos convidados alheios até o Anselmo falou ali de servir a bebida antes da cerveja só que assim eu vou conclui conclui depois eu vou ler a pergunta da Zayn pode concluir tá assim eu na minha casa por exemplo não estou acostumado no povo de chu meus exus tomarem cerveja nenhum dos exus dos meus filhos e nem o meu nunca tomam cerveja e nem eu depois que termina a festa tomo cerveja também por quê? vou explicar por que que isso acontece quando eu corto pro povo de chu eu corto pra Ogum EG sendo Ogum EG um tomador da cerveja que todos os Ogum são independente de qual é a linha e qual é a situação né talvez eu não sei aí no caso do Alex do Pai Alex aí no Rio mas assim como é que eu vou dar como é que eu vou dar pro meu exu e isso eu estou dizendo na minha casa gente tá certo se sou errado se não sou bom cada um com a sua né mas assim ó como é que eu vou dar pro povo de exu a cerveja ser a única a única entidade que paga o povo de exu em qualquer situação trágica em qualquer situação complicada é o Ogum EG se eu estou errado bom aí cada um sabe o que faz mas na minha casa eu não costumo fazer isso aí na minha casa você costuma a beber aquilo que a gente não dá então e na minha casa você costuma a dar aquilo que a gente não tem também então não adianta vir e me pedir uma faca de prata uma faca de ovo porque não vão ter porque eu não tenho eu não sou então são coisas diferentes são coisas que a gente tem que ter aquele ritual certo os rituais precisam ser organizados precisam ser respeitados os rituais e seja ritual que for né tem gente de Umbanda e desculpe tem gente de Umbanda que é Umbanda Branca que é Umbanda não sei o que matando galo e galinha sendo que é Umbanda Branca não existiu isso aí gente vamos ter respeito se não quero ter respeito pelos outros tenho respeito pelo menos pela minha cara não me convide pra esse tipo de coisa porque eu não vou ir sim sabe né então são coisas assim ó que sabem né e outra se eu estou num momento desse eu vou me retirar né eu vou me retirar então são coisas diferentes os rituais tem que ser preservados os rituais precisam ser preservados as vezes eu tenho um pensamento do seguinte como a gente estava falando no início né bem no iniciozinho quando a pessoa diz que é que é como é que é que é Kimbana diz que é Batuque diz que é Canoblé diz que é Jurema que é do do faraó do Egito que é da Bruxa de Salém que é dos índios sei lá de onde como você é de um monte de coisa a tua casa vai virar um monte de coisa porque você vai pegar como você acabou de dizer né então eu vou dar aqui é cerveja vou pegar o gumeje vou mudar porque lá não sei lá na Índia eles vão para o gumeje que nem existe mas vou dar lá porque é um leite de magnésia e aí agora meu Exu vai fumar o cigarro eletrônico e o meu orixá eu vou colocar ao invés de colocar dentro de uma vasilha eu vou colocar sei lá dentro de um sei lá do que porque você vai misturando tanto que no final você não sabe quem você está cultuando qual é a sua raiz que está parecendo erva daninha isso é muito ruim porque eu acho muito feio hoje em dia né pai Uri sempre está dizendo aí eu sou novo eu sou novo eu sou novo pai que bom que você é novo mas tem um pensamento que preserva o que os antigos fizeram porque tem muita gente gente velha que está para não perder os seus filhos ou não perder a sua fé então estão se adaptando e não a nossa religião ela tem que dar uma aprimorada em determinados assuntos né por exemplo questão de hoje como se fala das questões dos transexuais é um ponto de exclamação e de interrogação também né do que o que falar o que como se proceder com essas pessoas para que você não caia nessa coisa de não poder falar de denegrir não pode falar que é viado porque não sei o que porque é homofobia gente a homofobia é a partir do momento que você vai lá e pega porque o cara é viado essa matão dá umas porradas e basicamente no grosso é isso agora você não é porque você dentro da sua religião da sua casa você não vai aceitar aquela bichinha que quer brilhar mais que todo mundo que você está sendo homofóbico você está sendo correto dentro da sua liturgia e é isso que a grande maioria das pessoas que hoje em dia ficam se valendo de cá levantando bandeiras de não sei de que porque eu sou bandeiras servem para ser colocadas em outras situações e não dentro de uma de uma de uma casa de religião né porque senão vira bagunça daqui a pouco tá aí os padres são lá ah não vou usar mais batida vou usar um saiote uma tanguinha porque agora é moderno o evangélico daqui a pouco ao invés de colocar na piscininha lá de eu não sei de que palatismo vai fazer sei lá uma jacuzzi então tem certas coisas que está se bagunçando porque as pessoas estão confundindo a modernidade com o que pode se fazer não gente o orixá ele não se moderniza o algum vai continuar sendo o dono do ferro ele não vai ser o dono da sei lá do que do celular apesar de que digam que o algum também é o patrono dessas coisas né da evolução isso mas você não vai ver o algum vai largar o facão dele para estar o que portando com o celular com uma espada do Jedi peraí né essas modernidades que eu acho que está sendo passada demais porque hoje em dia você não vê mais e a outra não é pai de santo e esses pais de santo não cuidam dos seus filhos abrem suas casas a mal da cacete né que agora você chega na casa das pessoas a comieira já não tem uma vela tem uma luz de LED que é mais prático né e nem a questão da própria vela muita gente não sabe por que que tem vela ou não tem vela né porque isso não era do passado não existia vela lá em 1900 e bolinha todo mundo é descravizado então a gente tem que ver um pouco a razão das coisas e os motivos das situações como eu falei fazer uma festa num lugar extremamente grande requer extremos cuidados para que exatamente vão virão pessoas com todos os tipos de índole com todos os tipos de energia e que muitas das vezes isso vai ser prejudicial depois pra casa porque vai ser carregado esse carrego pra dentro daquela casa porque é assim as pessoas elas tem que entender que é uma coisa religiosa gente não é a passeata do LGBT não as pessoas elas tem medo de falar isso porque hoje está tudo politicamente correto graças a Deus eu como gay posso falar o que eu quiser porque se alguém uma bicha falar ai bicha está sendo homofóbica vai falar o que é de mim gente não vai o Israel Capela acabou de falar que a live está muito homofóbica ah tá é essas bichas burras sabe porque não dá gente a minha a minha situação sexual ela não pode ser maior tudo bem que eu dou pinto hoje mas ela não pode ser maior do que a minha fé eu não posso achar porque eu eu sou muito pintosa que eu vou vestir o meu orixá porque a gente tem essa consciência aqui no Rio do Camoblé eu não vou vestir o meu orixá com a mais pintosa das roupas eu não vou colocar a minha irmã já vestida parecendo a Lady Gaga por mais que eu queira por mais que eu seja a mais viada de todo mundo porque antes de eu me assumir ou me colocar nesse mundo como gay como homossexual eu me coloquei primeiro como religioso e como religioso eu tenho que respeitar eu não vou pra casa hoje eu tô pintosinha né porque agora é moda você tá meio pintosinha mas eu tô pintosinha branca e essas bichas pintosas agora que é um arco-íris você chega na festa dos outros e aparece numa festa sei lá do forró porque é tanta gente colorida com a tal da roupa de Ankara que bom tem dinheiro pra comprar compra gente mas cadê o tradicional da roupa branca roupa branca é em homenagem ao pai maior que Oxalá o povo esqueceu já vi gente de Oxalá vestindo roupazinha colorida para de doer a vista então peraí é isso a modernidade? deixa eu fazer uma pergunta aqui que tá rolando vários comentários em cima dessa pergunta eu vou fazer pra os senhores e os senhores respondam dentro daquilo deixa eu achar a pergunta aqui a pergunta da nossa querida Zaira Vaz tô tentando achar a pergunta aqui Zaira mas ela pergunta sobre o Axé deixa eu ver se eu acho aqui será que eu tô gostando de não falar que eu usei cocaína também gente ai porque não pode é deixa eu ver a pergunta eu vou ler a pergunta por aqui que é melhor ai meu pai aqui não tô conseguindo ler a pergunta da Zaira mas ela pergunta sobre o Axé de faca pra Exu o Exu dançar com a faca na boca na apresentação da faca do Exu o Exu dançar com a faca na boca igual o santo faz alguns rituais algumas nações fazem pra santo ela pergunta se isso existe pra Exu pai Cristiano já viu a apresentação de faca pra Exu o Exu apresenta na mão ou na boca já vi de várias vezes várias formas na verdade né mas na minha casa eu costumo colocar na bandeja aquela coisa toda como manda o figurino mas já vi de várias formas sim né aí é que entra aquela coisa do certo do errado a gente não não pode estar contrariando a situação de cada casa né como também já vi a apresentação de cabeças no povo de Exu o que é muito comum né tá então eu acho que depende aí entra aquela situação de ritual né o costume e a tradição né o costume e a tradição de cada casa aí nós não temos como botar né pesar na mesma mesa na mesma medida uma regra geral Yuri já viu a apresentação de faca já viu a apresentação de faca na boca já vi tanto na boca vi na mão vi de várias formas já e assim o que eu vejo muita coisa é aglutinada dentro da quimbanta e também dentro da umbanda é isso vem o povo do candomblé lá pra cima quem toca aglutina algumas coisas do candomblé e eu vejo nós aqui que temos um forte batuque que acaba aglutinando que acaba colocando algumas coisas juntos eu já ouvi gente falando que nem existe essa apresentação né então a gente não está certo que não é errado eu faço como a tua feitura manda vai fazer conforme a feitura do pai de santo da mãe de santo sem inventar sem ficar inventando sem deu na casa do Zé e vai querer inventar do próprio acaso sendo que não foi o fundamento da tua família religiosa não tem cortando Yuri já cortando né outra coisa que eu já vi que eu não sei se é certo ou errado mas aquela situação como eu digo pra vocês a casa de cada um eu já vi entrega de búzios coisa que é uma coisa inexplicável mas né búzios pra que? pra Exu? não aqui em livramento não aqui em livramento já vi em outras cidades aí mas pra Exu? pra Exu pra Exu ah gente uma casa não sei se era do Rio São Paulo aí da onde que era dessa Curitiba enfim tem maluquice aqui tem tem maluquice né e aí vi também uma mesa de beijo pro povo de Exu é pra acabar é pra acabar com o cheque do Leita né pra acabar basta mas assim em relação a faca eu acho que é necessário hoje o pessoal precisa mostrar e abrir ao público dizendo não agora a partir daqui como é feito no Batuque a partir desse momento tá pronto apto se alguém ver aquela função toda que é dito também no Exu pra poder provar que tem casa aberta porque hoje em dia é muito comum você sai de uma casa vai na flora compra meia dúzia de imagem pega umas galinhas mata em cima pra ter sangue e já pronto ninguém sabe de onde tu veio mas tu é e pega tu enche a tua casa de filho e começa a fazer uma papagaiada toda e tá certo então eu acho que pra muitos é necessário isso dali pode mandar um dia tal o pai de santo fez o Exu do pai de santo chegou tem as provas isso eu até acho correto eu não acho um absurdo eu acho que tem muitas mais coisas que é um absurdo que fazem hoje antigamente fazia muita prova pra Exu muita muita prova pra Exu eu só queria entender que ele inventou essas histórias da Búzio pra Exu Exu tá consultando quem então Exu tá consultando orixá Exu tá consultando outro Exu o Búzio pra Exu mas a Búzio tá dizendo que tu precisa de um banho o Búzio pra Exu é pro aparelho jogar ok mas se o aparelho pode jogar acabou já vi gente já vi lugares já vi lugares né que tem a preta velha que pega lá uns caroços em qualquer joga né pega um caroços mesmo de sei lá de jaca que seja e joga lá ou já vi com vagira com cartas lendo cartas ok agora Búzios Búzios são feitos para pessoas aqui eu tô falando de canoblé só pra quem é de canoblé Búzio não se joga nem Búzio dentro de uma casa de um banho pra saber santo de ninguém porque isso é coisa que é de canoblé e agora falar que vai dar uma boa coisa essa coisa da questão de faca na boca eu não sei porque no canoblé não existe isso e na um banho também não tem Exu fica lá recebeu Exu o que eu sei Exu vem risca o ponto dele dá o número do Pix dá o celular dele e aí eu sou o Exu tal não tem esse negócio e em algumas casas se fazer hoje em dia não se fizer não vai ter Exu nenhum ia lá passava em cima de um troço um alguidar com um dedê fervendo metia a mão lá tirava a mão isso não é coisa de fundamento não gente era o que acontecia passa ali no capo de vidro vão ver ali se tem alguma coisa mesmo e principalmente aquela entidade vinha e vamos dar um exemplo olha fulano isso 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 que aconteceu isso 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 e pô essa é a prova que a entidade tem que dar de ir ali dar uma palavra para resolver ou tentar resolver a vida da pessoa às vezes não resolve porque Exu dá uma desmentida mesmo porque a pessoa também não merece esse gracejo porque tem gente que eu odeio odeio mesmo a hora que eu odeio poucas coisas eu acho ruim muita coisa mas eu odeio esse povo que vai para Macumba de Exu veio lá fulano baixou sei lá pombageira não sei das coisas corre para tirar consulta aí baixou a outra ela sai correndo para tirar consulta com a outra no final ela já se consultou com todo mundo no final ela não sabe para quem ela está devendo porque já fez uma miscelana gente vamos parar com isso primeiro que fecha não é dia de consulta quer dia de consulta marca um dia lá e vai sentar não sei no Rio Grande do Sul se vai ter fogos de artifício de escovoador se a pombageira vai estar com seu cílio postiço sei lá o que que é mas enfim principalmente se tiver mas a entidade ela tem que vir para dar sim quando eu falo que não existe modernidade para Exu quando eu falo é o seguinte Exu vem para dar uma palavra de ajuda uma palavra de consolo dá até um esporro dá um passe sim porque aí entra o charuto entra a cachaça porque tudo isso tem fundamento não é beber porque quer beber não é fumar porque quer fumar então as pessoas tem que ter esse compreendimento Oi Ih gente agora que eu vi o gostoso dos gostosos está aqui Boa noite Henrique tudo bom? Boa noite senhores como é que estão? Tudo bem? A benção de todos aí Meu pai que lhe abençoe não estava tocando hoje? Acabei de me arrumar para ir para o Batuque deu uma atrasada lá e eu estava acompanhando a live aqui dos senhores está perfeita está muito boa a live só ler aqui eu estava vendo uns comentários umas coisas aqui que estava falando primeiramente te dar os parabéns Kleber pelo que tu fez eu acho que isso aí é de uma pessoa que tem que se impor tu como anfitrião dessa live e da página desculpem a minha voz que eu estou meio rouca eu toquei sexta e sábado e ainda tenho que tocar hoje de novo te dar os parabéns pelo que tu fez eu acho que isso aí não pode deixar a falta de respeito com os mais velhos eu acho que isso aí não por ser mais velho mas sim a falta de respeito com as pessoas não pode simplesmente chegar numa live e falar tudo que tu falou ali eu acho que isso aí é uma falta de respeito como o Kleber disse eu acho que isso daí tu tem que falar cara a cara para a pessoa isso sim mostra que tu quer realmente falar para a pessoa não vir numa live não se sabe se é fake se não é fake porque tu tem que pegar e tem que falar diretamente para a pessoa e falar realmente na cara não por uma live que a pessoa está se tu tem algum problema com a pessoa tu vai lá e resolve com ela não vir numa live que ela está participando e falar aquele monte besteira se é verdade ou não eu creio que não seja verdade tudo aquilo ali que ela falou entendeu? então tu tem que falar diretamente para a pessoa resolve diretamente com a pessoa e não numa live que a pessoa está participando que tem como pai cristiano pai Alex pai Yuri então aí são bem mais creio que são bem mais velhos de religião então tu tem que no mínimo tu tem que ter o respeito tu não pode simplesmente chegar e falar esse monte de besteira para a pessoa ali e um monte de gente assistindo então eu entrei mas é para falar isso daí mesmo na verdade nós quando convidamos qualquer pessoa para vir aqui eu não pergunto se a pessoa é hétera é gay é ativa é passiva se já casou duas, três vezes se está solteira se é viúva não interessa a vida pessoal da pessoa eu simplesmente convido aquela pessoa aquele religioso e é como religioso que eu vou me referir a ele e perguntar para ele e o que ele falar é a opinião pessoal dele ponto exato porque cada um tem a sua opinião se tu não gosta da opinião do outro simplesmente respeita para te ser respeitado também porque a partir do momento que tu fala uma coisa seja em live ou num vídeo que tu publique tu está sujeito ali para ouvir o que tu não quer nem todo mundo vai se agradar do que tu fala nem todo mundo vai aceitar o que tu fala as pessoas cada um tem a sua opinião porque se fossem todas as mesmas opinião não né o mínimo tu tem que respeitar ah se eu faço de um jeito ou não tem algumas coisas que são erradas exato tem as coisas que passam do limite que estão fazendo hoje em dia aí fora eu posso dizer porque eu toco em tantas casas aí fora eu vejo tanta coisa mas eu fico para mim se está dando certo para ti se o teu trabalho é aquilo ali está te dando resultado perfeito eu não vou sair dali falando lá na casa do fulano eles estavam cortando uma galinha pelas costas cortaram primeiro as patas isso aí é um problema teu se tu aprendeu assim ou se tu estar fazendo assim é um direito teu se tu quer continuar seguindo assim se tu acha que está bom para ti perfeito mas não vai ser eu que vou chegar lá e vou dizer para ti ó tu está errado não é assim que se faz não pode fazer assim se ela pessoa está fazendo assim é porque de certo ela aprendeu assim eu acho eu estou partindo desse princípio se ela está fazendo assim é porque ela aprendeu assim porque tu não simplesmente tem muitas coisas que as pessoas mudam isso é verdade mas tem muita gente também que não segue aquilo que aprendeu para mim pode ser errado para ela não assim como tanta gente deve botar o que eu faço errado ou não mas para mim foi o jeito que eu aprendi então é assim que eu sigo uma coisa Henrique eu acho eu acho assim só pegando o gancho do que o Henrique falou que está certíssimo da mesma forma que essa pessoa entra numa live para aí não pode falar denegrir para esculhambar com a pessoa primeiro tem duas coisas erradas a pessoa que fala uma coisa da outra que se usa ou não usa cocaína ou o que for que está coçando o nariz ela tem que sustentar mesmo que seja feita que é passível você está falando de uma situação que pode ser verdadeira ou não não cabe a nós mas ela não pode porque ela está expondo uma situação que não interessa ela está ali não precisa esculhambar mas eu penso se uma pessoa que entra numa live e faz isso você imagina numa festa ali de 10 mil pessoas como o pai Michael faz essa bicha essa demônia deve estar lá catando o olho para falar mal e é isso que eu acho a festa tinha que ser fechada e reduzida eu já parto já parto do princípio se ela apontou que ele estava fazendo isso, isso e isso ela estava do lado pois então sobre a questão da faca já viu a apresentação de faca de churro na boca na travessa na boca como é como já falaram como eu toco então eu vejo diversas formas já volto pega um café para mim já vi diversas formas de fazerem não sei dizer o lado das pessoas se é o certo se é o errado como eu sou de umbanda o meu Exu é de umbanda a gente é só ervas já fui muito criticado muito falado sobre isso mas eu sigo na minha não vou para face não vou para nada falar se está certo ou se está errado eu sigo na minha doutrina do jeito que eu aprendi com a minha mãe então é assim que eu vou se eles acham que por que o teu Exu não corta porque a gente o meu Exu é de umbanda ele é nas ervas erva, dendê, cachaça essas coisas então eu sigo assim para mim está dando certo para mim está bom como eu vi que estava falando da cerveja aqui em casa também não existe o Exu não bebe cerveja não bebe kit essas coisaradas aqui não tem entendeu os Exus são muito é cachaça e champanhe é cachaça e champanhe só não tem às vezes quando ganha um agrado é um whisky é isso só mais nada cerveja esses kits que eles fazem essas coisas isso pelo menos aqui dentro da casa da minha mãe não tem a Padilla e o Geludo eles não aceitam mas por exemplo malandro malandro de vocês então também é cachaça é cachaça também cachaça ou whisky também meu irmão também é do Zé Pilinto aqui é cachaça e whisky é o que é servido na casinha é o que eles tomam aqui entendeu nada desse energético essas coisas aqui dentro não tem não é permitido até quando eu chamo meus amigos convidados eu explico pra eles a situação olha só lá não pode beber cerveja você não vira a palavra de julho é o que gente? o que chegou? acho que o Henrique caiu a gente não não deixa o Danilo está perguntando ali se caboclo bebe cerveja o Danilo o Danilo está perguntando se caboclo bebe cerveja aqui na Umbanda do Rio de Janeiro é servido de cerveja no copo ali coloca ali nunca vi caboclo bebendo cerveja não o que eu vejo aqui no Rio de Janeiro dentro da Umbanda é caboclo tomando vinho num coitezinho naquela coisinha de coco quanto muito se não tiver o coco vai até um copinho que é uma coisa muito usual mas é mais uma cerveja os nossos caboclo aqui nem bebe nada também não bebe nada já vir já em Umbanda o pai xangô tomar cerveja preta né? mas não na nossa casa assim entendeu? então não não se lhe o meu Zé por exemplo ele bebia bebida forte ele bebia tal do drink dress não sei se é conhecido no sul mas o que acontecia eu nunca fui de beber bebida quente chegou uma época que o meu corpo começou a sentir aquela quantidade absurda que ele bebia eu falei vamos mudar esse troço aí porque tá ai Alex mas então ele não tem poder tem poder gente ele não tem poder é meu corpo porque no vez vai ter um prego aqui que vai sair ali que automaticamente tirar porque eu vou eu vou me regenerar porque eu não sou o X-Men e ai que aconteceu eu virei e falei olha então vamos tentar entrar num acordo de uma bebida que o meu corpo não vai sentir diferença e que era a questão da cerveja ai pra me lascar ele só toma cerveja quente é pois é a imagem tem um consenso vai dar uma cerveja quente pra pessoal que faz aí na rua hoje em dia não é cerveja gelada geladinha já me atranca a rua eu tentei já me atranca a rua eu tentei troca lá pra mim gente falando uma coisa aqui uma coisa que o pessoal falou aqui deixando bem claro pra todo mundo nós não somos contra a peruca nem contra o salto alto nós somos contra a vaidade vir na frente da espiritualidade esse é o nosso somos donos da verdade também sim e não somos donos da verdade isso como eu disse semana passada aqui na minha casa eu recebo meus amigos a mãe Dani de Oiá eles vêm vestidos de acordo com a entidade que eles vão receber e se comportam de acordo com a entidade e com todo o respeito então eu não sou contra claro que não eles não usam peruca no caso mas se comportam de acordo com a entidade que vão trabalhar então eu não sou contra a peruca e nem a página é contra a peruca a gente é contra a questão da vaidade humana a tomar conta do ritual que seria espiritual até porque a loja que vem de peruca precisa sobreviver a humanização e aí no caso eu entendo que o Exu ele é o mais próximo do ser humano ele vai brincar ele vai dar um sorriso eu entendo que existe uma modernização dentro da Kimbana porque senão quando a gente vai pra Gira ele tem que ir a cavalo a pé exato eu acho que tem coisas que vão que a gente que dá pra acrescentar dentro da religião mas a essência a essência a essência não vai mudar o Maninho falou antes aqui que tem axé de coroa axé de salto coisa e tal olha a axé o que mais se vende o que mais se inventa porque é um produto a ser vendido quando se descobriu que tudo é produto pra vender que tudo você pode vender e ganhar gente vou dizer pra você assim as pessoas só vendem porque tem gente que compra porque tem gente que compra só por isso porque se as pessoas não comprassem não fossem não isso aí não não quero não sei as pessoas não iam estar vendendo uma coisa que as pessoas não querem e o grande problema que virou uma corrida tudo isso hoje eu percebo que a religião virou uma corrida quem tem mais quem consegue mais ah na casa do fulano tem um axé disso axé daquilo e eu não tenho ah eu preciso também tu sabe paga e tem paga e tem tu sabe o que eu vi esses dias uma pessoa falando eu vi um sacerdote falando que pra ser pai de santo de verdade pra ser pronto de verdade tem que ter balé tem que ter faca de egum tem que ter buraco pra camucá buraco pra isso pra zina zambirá e anjo e tal e tal e se a minha nação não tem esses fundamentos não fazem parte do meu fundamento zina zambirá camucá balé em casa por exemplo na nossa nação o balé é no mato é feito no mato o ritual no mato pra egum então nunca vou ser pai de santo só quem é daquela nação específica que vai ser pai de santo é pois é ah não existe verdade absoluta aí não até porque já falamos aqui em lives anteriores a o buraco o ancestral o egum ele não vem por vontade material ele acontece por vontade espiritual o ancestral pede pra ser feito e não porque morreu o João antes o João era meu amigo meu irmão de santo meu parente meu neto meu filho que eu vou fazer existe pode falar a mesma situação a mesma situação eu falo sempre né a questão daquela da situação de herança que eu dizia um dia na live do Alex né a situação de herança de orixá herança de serra daquilo não é assim eu vou ter deixado herança porque é assim dessa forma existe toda uma situação ritualística por isso aí existe um jogo de búzio existe uma situação toda fundamentada pra aquele filho ficar com herança ou não aqui na maioria das casas de livramento por exemplo as heranças são pouquíssimas teve casas antigas muito antigas que os pais acabaram falecendo e ninguém ficou com a herança até tentaram mas não ficaram porque a herança também é uma situação ritualística e o balé pelo pouco entendimento que eu tenho porque também não tenho na minha casa e não é uma coisa que me faz eu menos pai de santo que os outros que tem não me faz eu menos diferente dos outros porque a questão de respeito e caráter não é isso que tem não é porque tem um balé ou não mas eu acho que o balé é uma situação daquilo que nós já vimos outros pais e outras pessoas mais antigas que eu falar é uma necessidade é um momento que realmente a casa precisa ou não de ter aquela fundamentação aquela fundamenta ou não então a mesma coisa acontece quando a gente tem um bagalô de enfim todas as coisas tem gente que tem um bagalô de na frente da casa e não sabe nem porque que existe aqui no amigo exatamente a Letícia fez uma pergunta maravilhosa o que os senhores acham sobre cursos que vendem cursos que eles estão à venda que ensinam o sagrado tipo Umbanda EAD Batuque EAD EGUM EAD tem tudo EAD fala Yuri deixa vou colocar só um parênteses ali existem cursos e cursos existe aquele que vai te ensinar a ser pai de santo que eles vendem isso existe o curso sobre a religião eu não sou contra com um curso que vai acrescentar não vai ensinar fundamento porque fundamento é dentro da cozinha com o pai de santo mas tem cursos assim como tem livros tem apostilas que vem para trazer um conhecimento a mais o povo diz ah porque a gente tem que conhecer a gente tem que saber aprender só com o pai de santo correto o que vai fazer dentro do quarto de santo tem que aprender com o teu pai de santo e somente com ele com o padrinho que ele designou assim agora em questão de cursos se vier para te trazer um conhecimento sobre a sua cultura sobre a história sobre onde começou sobre as lutas isso é um curso que eu acho que agrega agora aquele que vai te ensinar a jogar buf que vai mostrar as caídas do buf ensinar as cartas lá o que cada carta do lado faz eu para mim isso acho totalmente uma falta de respeito com a religião uma falta de respeito com a nossa ancestralidade e essa opinião minha claro eu já não concordo totalmente com o Yuri eu acho que todo conhecimento é válido porque o conhecimento não te faz pior que ninguém te faz melhor o problema que você vai fazer com esse conhecimento por exemplo eu vou citar aqui o pai branco que passou aqui há duas lives atrás o pai branco escreveu um livro sobre erissum ele não ensina ninguém a fazer erissum ali mas ele pincela o ritual que muitos perguntam para o pai de santo o pai de santo nem sabe para ele então ele pincela se morrer alguém da tua família tu não vai saber fazer porque ele é um livro do branco do pai branco mas tu vai ter uma orientação uma base até para ele não te traz o fundamento ele te traz o conhecimento e o conhecimento é uma joia preciosa dentro da religião sim a questão do livro do painado nós já fizemos até uma live sobre isso a questão do livro dele aqui sobre a chefe de bus o livro dele quando foi lançado deu toda uma polêmica no mundo batuqueiro parecia que ele tinha jogado a mãe de todo mundo na fogueira sim falamos agora há pouco que o batuque se tornou um grande mercado onde as pessoas tem interesse em comprar e alguém tem interesse em vender então o livro dele é útil é inútil não é para um eu pensando aqui né sabe que coisa tem a gente ser professor né além de ganhar pouco a gente acaba pensando muito pai Cristiano só aqui a Adriana colocou os cursos e esses livros não ensinam o pulo do gato isso é uma verdade né por exemplo uma coisa que eu escutei essa semana todo mundo agora usa bolo no quarto de santo de massa pasta americana é lindo bolo bonito coisa e tal vamos voltar uns anos para trás e pensar por que que os bolos de batuque tinham que ser com merengue a cobertura tem batuqueiro que não sabe por que que tinha que ser com merengue outra vou mais além misericórdia vou mais além Cleber antigamente antigamente não né porque na minha casa sempre que posso ser assim que acontece nós fazíamos todos os axés inclusive os bolos na minha mãe de santo até hoje nós assim depois agora muito depois já ficou mais idosa aquela coisa toda que a gente a convenceu que nós podíamos comprar um bolo que ficava muito mais fácil porque a gente trabalhava todo o tempo quando nós chegávamos para o batuque nós já estávamos numa canseira só mas você fazia tudo nós começávamos a fazer se o batuque era sábado por exemplo lá na mãe a gente começava já na quinta-feira recomeçar os doces aquelas coisas todas que eram feitas de panelas que a gente precisava outra além de ser feito os doces era feito no fogão a lenha não era feito no fogão a gás tinha tudo isso aí para a gente são coisas que a gente passa que a gente passou lógico que hoje de repente uma casa não passa eu vendo ali alguma coisa voltando à situação dos livros dos cursos eu vejo pelo lado e aí vejo pelo lado o professor não só a pai de santo porque lamentavelmente não tem como deixar minha profissão fora da situação de livros é aquela situação que eu digo para todo mundo que eu digo lá para os meus alunos na minha sala de aula eu sou professor da matemática e eu vou me dizer assim ah professor mas para que a gente aprende polinômios se a gente nunca mais usa o que não é verdade a gente usa polinômios todos os dias que a gente não se dá conta de uma coisa com a outra não associa uma coisa com a outra mas tá não vou explicar o mesmo da questão matemática disso aí mas aí a gente entra com a situação ritualística da Umbanda eu acho que tem livros que tu pode ler tem livros que tu vai filtrar aquilo ali para que possa realmente dizer olha isso aqui o cara tá certo o cara tá errado agora nós temos que cuidar o seguinte aonde que entra essa fundamentação no momento de um curso em AD e aí a fundamentação toda que eu digo bom eu vou sair desse curso porque justamente alguns são pagos a maioria eu vou sair desse curso desse curso sendo realmente um cacique de Umbanda eu vou sair desse curso sendo um pai de santo jogando búzios a gente sabendo que não é dessa forma que acontece dentro da casa de religião né então eu acho que a gente pode sim ver a mesma situação da imagem ter a imagem não ter tão na parte de santo ninguém cacique de Umbanda claro lógico né então eu acho que aí a gente entra naquela situação é o seguinte nós podemos qualquer um de nós e isso a gente vê todos os dias aí nas mídias as pessoas dando esses cursos enfim aquela coisa toda eu não concordo muito vou ser sinceramente para vocês não concordo muito porque eu fui eu fui feito bem raiz assim sabe bem raiz mesmo né eu graças ainda a minha mãe Oxum e a mãe Oxum da minha mãe de santo ela é viva então quando sempre que eu preciso eu vou até ela porque eu acho que a gente não é como eu disse para vocês não é dono da verdade a gente tem que saber que pais de santos mais velhos que nós sabem muito e que a gente precisa se humilhar e dizer pai seja a minha mãe de santo seja o pai de santo como eu já procurei outros devido a outras situações há poucos dias falei com o Kleber a respeito de uma situação lembra Kleber né que tinha acontecido aqui perto estou até devendo um e-mail porque eu acredito que como como pai de santo como religioso a gente não é dono da verdade de tudo a gente não sabe tudo e nunca vamos saber porque se nós soubéssemos tudo né Oxalá não teria o grande mistério da vida que é a morte vamos começar por aí tá enfim todas as outras coisas que a gente tem em questão de espiritualidade né uma coisa um dia eu citei pro Alex também né uma coisa é saber o que é espiritualidade outra coisa é saber o que é espiritualista uma coisa é saber o que é religioso e o que é religião enfim então eu acho que aí entra o grande problema né desses cursos em AD e aí entra aquela pergunta que eu estou fazendo realmente eu vou ser dali um cacique apto a fazer alguma coisa pra outra pessoa porque gente eu sempre estou dizendo isso aí pra todo mundo né a gente mexer com a vida das pessoas é uma coisa muito de responsabilidade não sei se pros outros são mas pra mim é muito responsabilidade né eu comecei eu terminei eu tive meu cacicado né com 18 anos e aí diz a minha mãe assim pra mim Cristiano vamos abrir uma casa de umbanda porque a primeira coisa que eu tive foi uma casa de umbanda vamos abrir uma casa de umbanda pra ti pro pai Ogum não sei o que mais mas eu com 18 anos o que que eu quero é a casa de umbanda não quis realmente ali pra frente eu não conseguia sabe não conseguia ter aquela evolução de nada assim eu já estava formado né eu já estava formado em magistério eu já eu queria trabalhar aquela coisa de jovem e eu não conseguia um dia diz o Ogum da velha pra mim assim da minha mãe né que eu chamo ela carinhosamente velha porque eu quero muito bem ela embora faz horas que a gente não consegue se ver devido a corriguia da situação e a minha mãe é uma mãe de quase 80 anos né então tem toda a situação da pandemia aquela coisa toda e um dia eu digo pra ela assim aí numa festa de Ogum o 23 de abril ela também é do Ogum então a gente tem aquela a gente tem aquela situação de fazer aquela festa pro Ogum dela e o pai Ogum chegou e disse pra mim assim quando o senhor não abrir um espaço pro senhor trabalhar com essa umbanda o senhor não vai conseguir ir pra frente resolvi então abrir então eu dei umbanda imagine eu com 20 anos com a umbanda né onde pra mim aquilo era uma grande uma grande situação porque eu sempre tive responsabilidade pra tudo eu posso pegar o gancho dessa história tá voltando ah voltou caiu o Yuri 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 só concluir Alex tá conclua então aquela situação então eu acho né que voltando a situação que nós estamos falando nós precisamos sim né acho que ler é importante a gente se informar é importante né a gente ter a opinião dos outros pais né e quando a gente vai pedir para os outros pais uma explicação não é a gente a gente não está se humilhando né humilhação é uma coisa muito pior né então a gente tem que ter assim essa noção de que a gente não é dono da verdade que a gente às vezes precisa de outras pessoas para ser para ter um esclarecimento de alguma coisa e aí nós vamos continuar com a nossa Umbanda para frente mas a pergunta que sempre fica é essa aí dentro de um curso aonde a gente está pagando ou não no curso IAD aonde a gente não conhece quem está dando esse curso né ou agora a gente tem uma formação né tem uma situação de conhecer bom ou melhor mas a pergunta é essa que fica nós vamos ser aptos realmente a ter aquela Umbanda para continuar mexendo com a vida das pessoas mexendo com esses né porque gente a gente entra naquela situação né muitas consulentes que chegam na nossa casa eles chegam somente para ouvir as coisas boas eles não eles não vêm para ouvir as coisas ruins e quando a gente fala coisas ruins a gente não tem responsabilidade daquilo ali a coisa se troca na situação então é essa a minha preocupação nesses cursos mas eles acabam passando por cima do ensinamento do próprio pai de santo em alguns lugares esse é o problema sim eu acho que a gente tem que estudar a gente tem que buscar eu sou uma pessoa que eu busco conhecimento eu vou ler eu quero saber da onde vem senão fica aquela função o Exu é o diabo e é o diabo ponto não quer saber da onde que vem essa função do Exu ser mistificado da onde veio o Exu para não vir e falar um monte de besteira dizer o Exu é uma coisa e depois falar o Exu é outra isso eu digo dentro do Batuque da Umbanda eu não lendo tudo eu acho que a gente precisa ter um conhecimento de saber da onde vem buscar conhecimento mas o conhecimento é importante esse no fundamento ela é diferente do fundamento meu pai eu vou ter que deixar a live aqui peço que desculpa vocês que já estão me chamando vamos começar reza por nós coisa lá tá muito obrigado a todos vocês que acompanham a página peço que vocês curtam que vocês compartilhem muito obrigado a todos os nossos apoiadores aí que estão sempre com a gente todos os babás e asias que participam das nossas lives também muito obrigado gente boa noite boa live pra vocês boa noite sabe pai Kleber então eu acho que a função dos cursos até certo momento ele ajuda mas em grande parte ele atrapalha porque aí tu pega uma pessoa muitas vezes despreparada que faz esses cursos eu acho que vamos usar o exemplo da função do Búzio da Custinho pra um pai de santo que joga que é esclarecido ótimo é válido ele vai entender o que tá ali ele vai saber o contexto ele vai saber o que ele tá fazendo aquilo agora pega uma pessoa leiga que pode ir lá e comprar ele vai olhar não a caída pra aqui pra lá eu vou começar a enganar pessoas e aí ele vai com uma placa na frente de casa e começa a fazer ou ele pega um Joãozinho que acabou de entrar na religião e vai lá e compra a postila um monte de feitiço um monte de fundamento que não pertence à nação dele aí de repente ele tá lá cozinhando tá fazendo um monte de coisa errada dentro do quarto de santo porque ele tá acrescentando algo que não condiz com uma nação que não condiz com uma família religiosa então nesse ponto eu acho que os cursos acabam atrapalhando mas pra mim tudo que venha de conhecimento que venha agregar a tua inteligência o teu conhecimento que você entenda tudo que tá acontecendo e não apenas porque sim ou não é a hora é válido sim uma coisa Yuri só tem livro pior tem um livro um ebook que tá sendo vendido que é 600 feitiços amarrações destruições inimigos coisa e tal que qualquer um pode comprar até um iniciado que iniciou hoje que não sabe nem pra que lado fica o cruzeiro ou a encruzilhada pode falar Alex pode falar duas horas e sete já é igual a história que eu coloquei na minha página que eu ia disponibilizar PDFs de vários livros livros esses que em qualquer biblioteca você encontra que eu falo inclusive que as pessoas elas esqueceram que existe uma instituição um prédio que chama uma biblioteca que você vai lá fazer pesquisas que é válido quando se diz que a pessoa faz um curso de busos tá ok ela pode fazer o curso de busos como eu fiz um curso do meu jogo que não é um jogo de busos que seria dentro do canomblé vamos falar assim não é aceito do canomblé porque a vertente é outra mas vai fazer um curso de tarô um curso de runas baralho cigano e por aí vai o problema é que a pessoa fez um curso de busos e porque o que acontece que a grande maioria das pessoas não fazem é saber eu sempre expliquei o meu jogo o problema é que pessoas vão procurar outras pessoas não querem saber de onde que ela vem quem deu aquilo pra ela porque você vai ali como tem um mercado grande aqui no Rio de Janeiro que é o Mercadão de Madureira você vai lá compra lá 200 gramas de busos faz o que você quiser você fria um monte de fio de conta coloca um monte de balandantã um monte de coisa coloca um turbante na cabeça e pronto agora as pessoas que estão indo se consultar com essas pessoas elas tem que saber tomar um cuidado ter referências quem indicou foi bom não foi bom ou foi bom não foi ruim a casa daquela pessoa porque tem muito isso todos nós gente temos antecessores nós temos um irmão de santo uma mãe de santo um primo tinha um avô de santo você tem alguém pra te dizer de onde que você vem esse negócio essas histórias essa gente maluca essa história de gente maluca ah eu sou lá da raiz de uma casa babadeira da Bahia que ninguém nunca ouviu falar da casa da Bahia a família inteira espiritual morreu e a pessoa do nada explodiu a pessoa é o que é de de explodiu e apareceu então o cuidado que se diz o seguinte ter conhecimento é mega e hiper válido agora o que fazer com aquele conhecimento e se você for usar isso pra usar pra outras pessoas é de se tomar cuidado então vocês que tem essa mania de querer ai agora eu vou jogar e vou dizer que é pai de santo cuidado vocês que gostam desses povos que é baratinho cuidado a Cate Medeiros fez um comentário bem de encontro com o que você falou ali ó como sempre digo não se faz pai de santo da noite para o dia isso não existe e esses livros recursos estão retardando isso gente assim ó no próximo domingo nessa questão que o Alex puxou agora puxou a questão do apronte muito rápido de país de santo nós vamos ter uma live especial aqui na página ele retorna para a página aqui então no próximo domingo pai Mozart de Manjá volta para a linha de domingo e o tema é a fábrica de pais de santo e o governo precoce né porque existe uma fábrica de pais de santo ali de montagem que tu deita na sexta levanta domingo já tá matando na cabeça dos filhos na segunda então sabe que perguntaram quanto tempo demora eu falei depende tem casos que é o tempo de você ir no banco e voltar então no próximo domingo vamos falar sobre a fábrica de pais de santo o processo de produção em massa de pais de santo e o governo precoce e os mitos e tabus sobre o governo né porque a moda é se governar então vamos receber aqui pai Mozart e já está tô com a pauta pronta fiquei três dias na minha vida montando a pauta para de ficar se lamentando então tá bom e na quarta-feira dia 4 de agosto a próxima quarta-feira não é nessa agora é na outra é na outra quarta-feira dia 4 de agosto e estreia aqui na página a voz da Umbanda pai Saúde Ogum com um programa que já está há 21 anos no ar então pra nós falar e trazer um pouco mais da Umbanda pra dentro da página Heranças Afro então pai Saúde Ogum e toda a equipe dele de Caxias do Sul vem pra página e nós vamos estar então com mais esse atrativo pra passar cultura conhecimento né e pai Saúde já chega com o pé na porta de sola porque ele vai falar sobre o Exu e a sua função dentro da Umbanda o Exu que não come galinha não come o Exu que não se corta o Exu tratado na erva e na bebida então pai Saúde vem falar sobre esse Exu é assim que ele estreia aqui na página tá bom então outro recadinho que eu tenho que dar pra vocês é o seguinte gente está passando embaixo da tela aqui o telefone da Ina personalizados e eles estão com a super promoção enquanto eu tomo uma aguinha vamos ver a promoção deles que válida pra toda essa semana então olha só o descontão que eles estão dando o descontão então durante toda essa semana na Ina personalizados conjunto completo por R$144,90 são quase R$50 de desconto de uma semana pra outra então corra lá o telefone está embaixo da tela o ato está passando produto de qualidade com preço super acessível tá bom gente de santo o roubo pro povo de santo finalizando meus irmãos que já estamos às duas horas e treze minutos aqui e eu o papo foi Exu né ainda tenho que cortar pra Exu depois ainda aqui em casa então assim joga joga um caldo que nó pro Exu moderno joga um caldo que nó eu me hoje eu falo assim vira com esse daí Exu tá moderno né o Israel o pai Mozart vai ensinar o pulo do gato não Israel infelizmente não né queria até que ele ensinasse alguns pulos dos gatos mas ele não ensina tá bom ele só ensina pros filhos dele e aqui aqui podiam falar sobre o AG1 é uma boa pauta temos uma pauta sobre a cozinha de santo o AG1 e o porquê por exemplo quando nós falamos agora aqui da questão do merengue porque o merengue são das tortas né é aquela coisa que o próprio pai Mozart fala uma mentira contada nove vezes se torna verdade na décima um pai de santo foi lá e fez um bolo bonitinho com pasta americana todos copiaram e esqueceram do porquê do merengue em cima das nossas tortas de quarta e santa né então tá bom Alex oi quer falar mais alguma coisa meu belo quarta-feira provavelmente eu devo voltar lá na minha página com entrevista com o Luiz Paixão pra gente continuar dando continuidade sim a última deu um problema né a última deu um problema telefonia espero que não dê que se der eu vou cortar os pulsos e quinta-feira se ninguém me expulsar tô aqui de volta no Heranças falando o que nunca sei mas aí na hora vem a ideia a gente vai trocando figurinha e mais uma vez obrigado por me convidar né e dizer gente sempre falando tá as minhas verdades são só pra mim só só pra mim né e eu não tô ah você tá tô criticando assim não pessoas específicas né mas alertando que a nossa religião tá muito mais o nosso culto é muito mais do que roupas do que lustres do que bufê e se a gente acreditar nisso né a gente fica bem se a gente largar de mão e ficar pontuando só a vaidade a gente tá perdendo tomar cuidado gente com as pessoas que tem muito né muito coisinhas brilhando porque nem tudo como que brilha é de ouro né meu pai o Oxum não é só no brilho do ouro que tem né a Oxum é muito mais do que isso a Oxum é dona de todos os odores até que eles não estão todos uma coisa que o o pai cristiano o pessoal que acompanha a página mais tempo sabe que todo sábado entra um videozinho dele ali uma mensagem motivacional que ele faz e manda pra nós é o tempo dele ele se dedica ele faz coisa e tal total total e manda pra nós pai cristiano fale um pouco sobre essas suas mensagens de final de semana motivacionais para o final de semana fale um pouquinho sobre isso meu pai antes de nós certo bom na verdade quando a ideia que eu tive na verdade foi na verdade não foi o que teve ideia foi o pai Kleber eu vendo um dia eu vendo as lives da herança eu resolvi então me agregar a esse povo e liguei não sei como é que foi que a gente conseguiu se falar eu e o Kleber e eu sempre digo como um bom filho do Oxu que coisa é oferecida quando não está pôr e está ardida aí no começo da situação nós conversamos aquela coisa toda eu contei um pouco da minha história porque acho que é importante as pessoas saberem que a gente não vem de qualquer jeito que a gente não é feito de qualquer maneira e aí contei a história toda para o Alex que eu já estava com um certo tempo de religião que eu conseguiria me agregar a paz de Nagans bom, aí o Alex então falando a respeito eu disse Cristiano nós podíamos fazer assim quem sabe uma mensagem de final da semana aquela coisa toda como tu és de Oxu vai pegar todo aquele no caso do Grande do Sul pega os 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 dias os dias os dias os dias aí eu disse bom, então tá vamos lá como é que eu tenho feito assim, né eu tenho aí eu fiz acho que duas vezes aí a primeira vez meio ansioso com a situação toda porque a gente não sabe como é que vai receber e como a gente não se conhece né, pessoalmente não sabe como é que as pessoas vão receber isso aí né, como é que os dirigentes da página iam receber também mas eu acho que tá ficando legal aí depois inclusive o Alex o Kleber me perguntou se eu queria um espaço pra mim aos sábados à tarde eu disse pra ele que não porque realmente eu não tenho tempo né tu hábil pra isso aí talvez pra frente a gente consiga conversar melhor mas eu não tenho tempo pra ficar num programa aonde eu não tenha responsabilidade que eu tenho né eu sou muito responsável por aquilo que eu faço e aquilo que eu digo então eu não tenho esse tempo porque eu sou professor né eu me dedico o meu tempo aos meus alunos e com essa situação pandêmica nós estamos ainda nessa situação de aulas remotas onde os alunos demandam alguma coisa né eu sou professor da educação do campo a qual eu sou muito eu sou muito ligado com a educação do campo né as minhas escolas o Alex não sabe o que é isso aí no Rio né são escolas que a gente viaja 30, 40, 50 quilômetros pra chegar né pra dar aula pros alunos então a gente sai muito cedo a gente sai daqui eu saio eu saio de casa cinco e meia da manhã né seis horas da manhã pra chegar na minha escola às oito da manhã então a gente tem muita coisa né a gente trabalha muito parabéns pro professor parabéns pro professor a gente trabalha a gente trabalha muito e ainda lamentavelmente o Brasil não é um país né que que valorize a educação de que o Brasil realmente valorize a educação nós não vamos ter grandes situações né que a gente vem enfrentando no nosso país tá mas aí então a gente né a gente precisa trabalhar enfim aquela coisa toda e aí então eu fiquei com essa parte que o Alex me pediu que o Kleber me pediu que era fazer as minhas reflexões motivacionais hoje eu tô um pouquinho melhor eu acho questão de foco de câmera aquela coisa toda porque a gente vai aprendendo hoje eu já faço um vídeo dois no máximo as primeiras vídeos eu fiz três quatro cinco vídeos pra poder pra poder me organizar melhor né e eu acho que eu não tô a gente não sabe muito bem a aceitação né do público em cima no Heranças a gente sabe que é uma página de grande proporção hoje graças a Deus né e aos orixás mas eu acho que tá ficando legal e eu tenho pego eu tenho pego tudo aquilo que eu leio tudo aquilo que eu acho que é importante que vai dar um up na nossa vida eu acabo colocando esses meus vídeos ali esse último inclusive foi um foi um problema porque ele era só de cinco minutos e o WhatsApp agora se atualizou novamente e a gente não consegue passar no WhatsApp mais que dois minutos de vídeo aí eu tive que fazer toda uma redução baixar outro app que não sei o que mais no meu celular pra poder mandar pro Kleber mas eu acho que tá ficando legal né e no momento que não ficar mais legal eu espero que os amigos aí né olha que não deu mais não é isso que a gente quer e eu vou saber entender porque a gente tá aqui nesse mundo todos nós de passagem né mas eu acho que tá ficando legal então eu tenho pego assim agora essa última vez que era a casa da bruxa né eu achei muito legal foi de uma neta minha que postou no Face ela colocou no Face e eu li e já puxei pra mim que ela li eu tenho outra mensagem agora também que é de Nelson Mandela muito que eu quero ver se pra semana que vem eu já posto que eu achei muito legal também enfim e assim a gente vai pesquisando já pesquisei coisa de livros livros de Umbanda outras outras mensagens que venham acarretar na nossa vida diária aí porque na verdade a reflexão que o Kleber me pediu não é uma reflexão de rituais umbandísticos de rituais de afro é uma reflexão pra que a gente possa dizer tchê eu acho que aquele cara tem alguma coisa que realmente ele tá falando ali tem razão tem reflexões também minhas né que eu acho que duas que eu já coloquei ali foi eu que escrevi porque além disso eu gosto muito de escrever não tenho muito tempo mas gosto né e a gente está aí está aí eu acho que agradando ainda né e tomar que a gente consiga ficar mais tempo agradando o pessoal da heranças aí enfim seguindo pra frente né e essas reflexões Oi se eles não te quiserem mais eu te pego te arraso pra minha página já tá Zolito já tá garoto eu tenho que jogar pegar as coisas boas pra mim também eu acho que é boa pai Cristiano assim o senhor perguntou ali sobre repercussão a nossa página a gente tenta focar na questão da cultura então tudo é questão de conhecimento se uma pessoa escutar e aquilo tocar nela já valeu a pena claro já valeu a pena os números na verdade claro que a gente quer que pessoas assistam pessoas curtam pessoas venham pra página a gente quer isso esse é o nosso objetivo a gente não pode ser hipócrita mas se um tiver na beira do precipício ali e escutar aquilo e não pular já valeu a pena se um escutar entender já valeu a pena então é muito bem-vindo sim e o pessoal disse ali a valorização do professor antes de ser sacerdote o senhor é professor e isso é maravilhoso então é muito bem-vindo sim os guris no caso eu e os guris a gente sempre vai enaltecer a sua palavra como sacerdote como religioso e como professor porque temos que valorizar o professor sim e o senhor é bem-vindo sim Yuri como é que achou a página Yuri falar que eu não lembro não pra ver como somos importantes né não não como eu encontrei ela pra curtir isso como é que você nos achou eu achei como tinha encontrado a página pra começar a curtir pra mim tá sendo que está agregando muito diferente de outras mídias o Heranças não busca apenas o marketing ele agrega com informações ele agrega não apenas com aquelas lives que todo mundo faz igual a todos né que ele é mais do mesmo mas sempre trazendo conhecimento nem sempre falando que as pessoas querem ouvir isso eu acho que é o mais importante a gente não tem que ficar sempre agradando a todos a gente tem que falar o que é verdade eu acho que o Herança é extremamente imparcial nesse ponto e por isso que merece crescer que esses pais abençoem que cada vez fique maior com mais gente curtindo e aproveitando pessoal vamos curtir quem não curtiu quem está na live veja a porta e compartilha e vamos fazer essa página crescer porque ela agrega muito dentro do culto afro sim sabe que a gente tem essa luta no caso lógico que a gente quer seguidores a gente pede todo dia vem por heranças vem por heranças a gente quer que a página cresça a página já sofreu preconceito quando nós tínhamos 10 mil seguidores as pessoas viravam para nós e diziam o que vocês querem se bobeando vocês têm só 10 mil seguidores se bobeando vocês acham que vão aonde com 10 mil seguidores no nosso passinho de formiga de grão em grão a gente vai crescendo então a gente quer seguidores até porque não paga né Cléber não não estão pagando é igual a minha página não paguei impulsionei não fiz nada o povo que está lá está porque gosta nunca compramos um seguidor se veio é porque a gente pediu é umas páginas de 10 mil é umas páginas de 500 mil seguidores não sei o que e aí quando faz uma live tem três pessoas sabe que então assim a gente quer que venham quer que venham mas se eu disser para vocês que eu ganho dinheiro com isso aqui com a página estou mentindo estou mentindo então lógico que a gente quer seguidor mas não é aquela coisa assim nossa está ali todo domingo porque ele quer dinheiro ele está ganhando dinheiro não gente não é isso não a gente quer levar cultura a página tem que crescer e a gente tem que movimentar a página sim esse é o nosso propósito o dinheiro é consequência de alguma coisa que talvez aconteça que não seja a prostituição tipo qualquer coisa por dinheiro nós não topamos não tá bom deixa eu ver aqui gente o sorteio aqui rodei o aplicativo aqui e vocês não vão ver na tela de vocês mas está aqui pessoas sorteadas não vai aparecer para vocês depois eu boto a foto na página então os três mapas astrais com o Luiz Paixão Vodunse Zenilda de Bessém tá certo Alex? Oi é Bessém o nome que você fala? Bessém isso então Zenilda Vodunse Zenilda de Bessém ganhou o primeiro Maninho Teixeira ganhou o segundo e a Claudete Velpe de Alguiar ganhou o terceiro agora depois eu coloco na página a foto do print aqui vocês três ganharam o mapa astral com o Luiz Paixão o mapa é maravilhoso muitas pessoas até hoje não fiz o meu Alex até hoje não consegui fazer o meu tem que fazer lembra que eu ganhei não consegui não tive tempo de falar com o pobre Luiz não consegui falar com o Luiz eu ganhei a live do Alex não consegui fazer até hoje menino faz só o seguinte eu vou te dar de novo você só dá o seu dato de nascimento o hora certinho que o resto ele resolve deixa eu só dar um atento aqui rapidinho que teve uma moça que falou Mãe Nayar chegou deixa eu dar boa noite para lá primeiro boa noite minha mãe é sua benção nossa quase bateu na minha cara é sua benção mãe nossa que agressividade assim eu sou de algum querido não tem como alguém tinha falado alguém fez um comentário que já até subiu não consegui ler falando que não é que as pessoas não respondem que a gente não responde algumas dúvidas gente infelizmente vou até dar uma explicação aqui já até aproveitando o gancho é porque sobe tanta coisa e na hora a gente vai falando que realmente não dá né e quando tiver algumas lives específicas né a gente responde vamos fazer o seguinte quinta-feira agora quem tiver dúvidas quem tiver curiosidade pergunta que eu respondo eu vou fazer igual a igreja evangélica lá do outro fala que eu te escuto fala que eu te escuto eu respondo se eu souber muita coisa do batom que eu não vou me meter porque eu não vou fazer maluca tá mas é só pra esclarecer gente é porque realmente a gente fica aqui nessas conversas e muitas perguntas sobem muitos comentários sobem né Cleber e não dá tempo então é só pra gente ninguém ficar com raivinha da gente não por favor gente nessa live de hoje deve ter uns 700 comentários é impossível ler todos deixa eu só responder o pessoal aqui Alex que ganhou o mapa com o Luiz Paixão com o queridíssimo Luiz Paixão que aí quando eu colocar o o print na página ali dos sorteados vocês podem entrar no message da página aqui do Heranças e entrar em contato comigo ali pelo message e eu mando pra vocês o contato do Luiz Paixão tá bom aqui a mãe Lourdes tá falando que fez o mapa maravilhoso a Merlane Vieira fez também é maravilhoso eu fiz é maravilhoso o Alex fez Jorge fez falta só um monte de gente da minha página ganhou não teve um que não gostou a Zaira fez aqui a Zaira mandou um texto maravilhoso sobre o Luiz Paixão até nem dei o feedback pra ele mas a Zaira ficou apaixonada por tudo que ele disse pra ela assim engraçado no meu ele não disse tanta coisa boa não sei se é a data que não fechou não sei o que que deu mas você é o certo então tá bom gente outra coisa agora a gente falando ali a pessoa falou ali o Alex falou do Enfala que eu te escuto nós fizemos uma live esses dias acredite em vocês 30 ou 40% do público na live era evangélico gente né é de apavorar gente até porque eu não assisto live evangélica né mas olha tinha tanto evangélico ali que eu não porque alguém compartilhou em algum lugar e os evangélicos foram lá assistir mas eu tenho seguidor evangélico tá muito graças a Deus sim mas no caso os teus seguidores evangélicos são comportados educados aqueles lá estavam em nome de Jesus amarrando alguém né gente então recapitulando então domingo que vem a fábrica de Pai de Santo produção em massa de Pai de Santo vem pra heranças curte a página convida os amigos e vem pra herança a Claudete que ganhou o mapa com o Luiz Paixão tá dizendo que está de aniversário amanhã olha que presentão que o Luiz Paixão parabéns parabéns então tá muita saúde queridos considerações sinais e despedidas do primeiro os mais velhos ai saia justa né vamos pelos mais novos então Yuri mais velhos de que? de idade? os dois casos vai Cristiano quantos anos o senhor tem? 43 Yuri com essa carinha de bebê eu não falo nada a Cleber falou que eu sou mais velho por essa bargaça dessa 54 eu posso falar? obrigado mais uma vez obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui porque eu sempre coloco que a gente tem que levar as nossas verdades mas que as nossas verdades dê umas porradas em algumas caras que se acham maiores do que as verdades dos orixás e das entidades vamos respeitar nossa religião vamos nos dar respeito o que se faz fora de uma casa de orixá não interessa a ninguém se cheira se fuma se se prostitui mas se tiver focado dentro da sua casa como uma pessoa íntegra porque a integridade e o caráter da pessoa que importa o que ela faz entre quatro paredes não importa então obrigado sempre de estar aqui enquanto precisarem de mim estarei sempre disponível e quem quiser aí que fala o pai Cristiano ficou desesperado mandei todos os livros que eu tinha ele falou que o celular dele explodiu mas quem quiser me procura lá no zap da minha página que eu disponibilizo também gente conhecimento não é pra ser preso pra mim é pra ser distribuído pra todas as pessoas daí o que vocês vão fazer com esse conhecimento é outro departamento eu lavo minhas mãos antes dos demais falarem eu vou só fazer uma nota aqui ontem faleceu em Campo Grande a mãe Adriana Alencar de Oliveira que fez uma live conosco aqui há uns tempos atrás o primeiro tabu ela estava aqui falando sobre a bruxaria ela é esposa do pai Victor e ela faleceu ontem aos 34 anos de idade em decorrência de um erro médico ficou 51 dias hospitalizada quando ela já estava há 30 dias hospitalizada que os médicos foram descobrir que ela estava grávida vejam bem 31 dias hospitalizada para o médico descobrir que ela estava grávida no procedimento perfuraram o intestino dela e não viram que causaram uma infecção generalizada que acabou infelizmente fulminando né no falecimento no desencarno dela ontem então queremos aqui deixar os nossos sentimentos nossa revolta na verdade com esse ato com esse fato desse erro médico a gente sabe que não é uma coisa isolada e nossos sentimentos a família carnal e espiritual da mãe Adriana em especial o pai Victor e os quatro filhos que ela deixa 34 anos uma vida inteira pela frente um procedimento que era para ser simples acabou com uma sequência de erros médicos que fulminou no falecimento dela ontem triste né gente essa é a saúde que nós temos infelizmente pai Cristiano por favor deixa eu me recuperar porque sabe que filho de Oxum a gente sente no coração né é uma tristeza mesmo mas tá vamos pensar que o Lugum precisava dela mais que a gente aqui né mas é complicado me solidarizo aí ao pai né lá em Campo Grande enfim a família toda a Goá enfim aquela coisa toda bom né voltando às considerações finais eu quero primeiramente agradecer ao Clebre enfim a Paz Leranças né pelo convite mais uma vez estou aqui fico muito lisonjeado com esses convites porque eu gosto muito de participar gosto de ouvir os comentários gosto de ser criticado gosto de ser gosto de ser lisonjeado enfim aquela coisa toda tá e a gente está aí para isso né nós estamos aqui para a gente conversar eu acho que a conversa é válida a gente sempre tem um aprendizado nós não somos nenhum momento os donos da verdade mas eu acho que a gente tem algum conhecimento sim né porque ninguém que faz axé de verdade está de brincadeira né nós estamos aqui dando a cara a tapa onde muitos não estão nesse momento e que fazem barbaridades aí fora que a gente não consegue controlar isso aí quiçá nós consigamos para frente controlar sim né onde volte um pouco mais os rituais antigos onde volte mais o respeito a dignidade e principalmente a compreensão de países santos que liberam filhos de qualquer maneira de qualquer jeito isso é uma coisa muito preocupante como é muito preocupante outras coisas no nosso país né aonde se agravam a todo momento as políticas públicas do nosso do nosso povo de axé aonde se agravam políticas partidárias aonde né as pessoas políticos evangélicos pentescostais estão todo momento nos arrebatando né e nos apertando contra as câmaras dos deputados federais estaduais e senadores e a gente sabe que isso não é uma brincadeira isso é uma coisa muito preocupante do nosso país muito muito preocupante né às vezes a gente fala aqui em livramento fala para as outras pessoas e as vezes não ficam ah mas não vai acontecer não vai acontecer aqui mas a gente tem que ter preocupação sim tá preocupação porque no momento que acontecer nós não conseguimos retornar mais por muitas coisas que nós já perdemos em relação ao nosso país mas eu fico lisonjeado com a com o convite espero que tenhamos mais vezes juntos aí pai Yuri o meu agradecimento pai Alex meu querido né que já tivemos outras oportunidades na nossa vida de nos conhecer mesmo que virtualmente o pai Kleber aí que é uma uma pessoa que está toda hora o anfitrião da nossa página aí que eu já digo ó já disse nossa né é nossa bom tá nossa né vamos tomar de luz ela vamos tomar de luz fazer um motim vamos fazer um motim e antes de eu encerrar né e antes de eu encerrar eu quero realmente parabenizar as mulheres negras do estado do sul do país que hoje é dia internacional da mulher negra isso né que essas mulheres negras que na força de Dandara que foi uma mulher negra que mais lutou por todo o povo negro no nosso país possam todas as iabás do nosso panteão né do nosso panteão africano todas as iabás abençoar essas mulheres negras essas mulheres lutadoras essas mulheres que fazem realmente o país acontecer desde a época da escravidão porque se alguém fazia alguma coisa para o nosso país eram essas mulheres em nossas casas passando seus trabalhos e fazendo as coisas que tinham que fazer eu quero realmente parabenizar todas as mulheres negras que lutam por uma igualdade que a gente sabe que ainda no Brasil não temos um grande axé a todos vocês um grande axé a todos os pais e que nós tenhamos uma grande semana e que nós possamos ter muito mais vezes a luz a paz e a felicidade da mãe Oxum nos nossos corações um grande abraço a todos vocês o Maninho Teixeira que ganhou o mapa com o Luiz Paixão ele colocou até que enfim alguém se posicionando politicamente eu esqueci de falar para vocês uma coisa na próxima quarta-feira vamos ter uma live aqui na página às 20 horas ou às 19 horas não sei certo com o pessoal de Sapucaio do Sul mãe Andréia de Obá pai de Jair de Ogum e doutor Édio Portilho vamos estar debatendo sobre essa questão do Sapucaio do Sul e está nos tentando tirar uma liberdade que é inconstitucional esse ataque estamos sofrendo na nossa religião então vamos ter uma live especial aqui na quarta-feira sobre o posicionamento político diante desse ataque outra questão também é vamos voltar ao tema e vamos focar nisso e bater nessa tecla a questão de termos representatividade na última eleição vários candidatos do Axé concorreram e nós não mostramos força e não elegemos esse pessoal muita gente boa estava ali o único eleito foi o pai Moisés na verdade então não desmerecendo ele logicamente ele foi eleito mas apenas ele foi eleito então para ver a importância que é a gente eleger os nossos porque o que está acontecendo em Sapucaio é dentro de uma Câmara de Vereadores e o projeto já está lá desde 2017 aprovado não surgiu ontem o projeto para ver o quanto é perigoso não votar nos nossos o projeto a lei que está em vigor a lei ordinária que entrou agora na pauta essa lei já existe desde 2017 está aprovada desde 2017 o prefeito atual apenas botou ela em prática consegue entender isso? quer dizer que já faz quatro anos que essa lei está lá e nós dormindo votando em qualquer um e não elegendo o nosso povo então quarta-feira vai ter uma live aqui exatamente sobre essa questão com o pessoal lá que vai estar à frente dessa luta né e com o doutor Edio Portilho professor que vai nos dar uma aula sobre entendimento e a importância de representatividade política os evangélicos tem eles elegem até presidente nós um vereador em todo esse estado uma vergonha né então tá bom pai Yuri falta só o senhor e aí encerramos que aqui já está nove por cento de bateria só também só o tempo de falar pai primeiramente pai Kleber agradecer é sempre um prazer estar aqui junto é um prazer sempre estar aqui somando e aprendendo junto de heranças Alex pai Cristiano é um prazer conhecê-los e dizer a todos que isso que o pai Kleber falou agora é extremamente necessário tá é extremamente necessário e toda essa função da live vamos dizer ah estão falando mais do mesmo agora tudo isso envolve porque tudo isso que a gente falou na live toda a papagaiada que estão fazendo todo o circo o problema não é nós dentro da religião a gente conhece a gente sabe o que é 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 mas lá de fora os evangélicos não sabem o pessoal católico não sabe e são esses que também vão eleger os representantes deles lá e vão pra cima porque estão vendo um monte de papagaiada vão ver 8, 16, 32 cabritos na beira do rio e eles vão vir com tudo pra cima de nós então a gente precisa se resguardar e aí entra a função casa do Zé mandazé mas respinda nas outras também a gente precisa se resguardar pra isso pra nós não darmos munição pra esse povo vir contra nós por exemplo aqui em Chapecó ainda que nós temos sorte que o vereador que eu apoiei tá lá dentro ele não é religioso mas ele fica a nosso favor mas em Chapecó foi feita uma bancada evangélica dentro da câmara de vereadores aqui em Chapecó foi eleito vários pastores aqui e a coisa é complicada daí vem o pai que eu até tava comentando sobre isso fica aquela função ai eu não vou votar no fulano porque ele vai crescer porque ele não é da minha casa porque tem que entender que se ele vai roubar se ele vai fazer não vai é outros 500 a gente precisa ter um povo nosso pra hora que uma coisa dessas entrar em pauta lá a gente ter alguém com voz ativa porque não adianta simplesmente a gente fazer textão no Facebook gritando e na hora que a gente precisa realmente ter alguém lá dentro não tem então acho que a gente precisa começar a rever essa função parar de vender o nosso voto por 50 reais por 100 reais por um tanque de gasolina muitas vezes acabar votando em um evangélico votando em uma pessoa que seja contra a nossa fé contra a nossa crença simplesmente por causa de ego de ai eu não vou colocar o pau fulano na mãe ciclana lá dentro porque ela é da outra casa são coisas distintas se ela vai enriquecer se ela vai ganhar dinheiro é outra coisa a gente precisa ter um representante lá parar de nós batuqueiros nós africanistas votar em povo que não está nem aí para nós e por causa simplesmente de um ego então gente vamos pensar um pouquinho nisso vamos deixar as diferenças de ego de lado e vamos colocar o nosso povo lá dentro porque senão cada vez vai ficar mais difícil de fazer religião e com tudo isso que a gente falou hoje é só armas é munição para que esse povo venha contra nós para que esse povo venha com os dois pés acima de nós querendo reprimir cada vez mais é inconstitucional? é, mas vai incomodar vai brigar as casas de lá vão sofrer e até mostrar que forcinho de porco não é tomada vai ter que ir para dentro para frente de um juiz para tentar resolver essa função coisa que se nós tivéssemos os nossos representantes lá dentro seria bem mais fácil e talvez isso nem estaria acontecendo mas gente é um prazer enorme estar aqui no Heranças aí Cleber tenha certeza que sempre que me convidar estarei aqui e a todos os irmãos que fiquem com a xé do Pai Oxalá e dos nossos orixás Oxel Oxel muito obrigado aqui a alguém comentou aqui a Cleusa acho que foi comentou a Cleusa Batista perguntou comentou que gostaria de ter visto o Pai Branco na live Cleusa eu convidei ele para ele participar desse tudo junto e misturado mas o Pai Branco como todos nós sabemos né ele já vem de obrigação na casa dele ele está em obrigação e preparativos para o aniversário do Pai Oxalá então ele mandou um áudio para mim explicando que não ia poder participar mas ele foi convidado tá bom o Rancé disse que ele sentiu falta dele e que ele é muito inteligente e sensato concordo a mãe Luz fala que em São Gabriel nos unimos e conseguimos eleger a Moisés está lá para nos representar e tem feito um bom trabalho em São Gabriel eu acompanho a página dele acompanho lá os trabalhos dele no vereador Peno Bairro Peno Bairro que é o projeto então mas é o único gente é o único é o único né então em agosto nós voltamos aqui na página com o Semiando o Axé e vamos bater nessa tecla porque as eleições já estão aí os candidatos já estão em campanha sem mostrar que estão em campanha já estão se movimentando e nós estamos mais uma vez dormindo nas palhas e se assim for não vamos eleger ninguém mais uma vez tá bom então aos amigos muito obrigado pela participação pela presença a todos os senhores que curtiram compartilharam comentaram e nos ajudaram porque a página vamos ver agora aqui só atualizar para falar uma coisa para vocês sem vulgarizar sem ser sensacionalista a página conseguiu com a ajuda de vocês hoje bater um recorde de público e de alcance então o nosso alcance até esse momento está em um número absurdo até para um domingo onde não temos aqui nenhum bafo nenhuma fofoca nem não estamos matando ninguém nem jogando o Judas na parede então muito obrigado são quase 700 compartilhamento isso é muito bom tá bom então gente curtam venham convide os amigos chama todo mundo vem para o Elstas nos ajude a crescer de forma limpa e honesta como nós fizemos e venham a partir de amanhã vai estar na página toda a nossa grade e aí a grade vai dar uma mudada em algumas coisas na grade vai estar toda a grade fixada no topo da página então vocês sabem que segunda-feira vai ter isso terça vai ter aquilo quarta vai ter aquilo quem vai estar na página e que dia vai estar tá bom vamos deixar a gradezinha fixa lá para todos verem vem para o Heranças tá bom um forte abraço a todos eu retorno na quarta-feira então vamos falar sobre intolerância e a lei abre aspas ordinária fecha aspas né que nos ataca a todos que agora foi lá amanhã pode ser aqui um forte abraço um bom início de semana vem muitas novidades no Herança para agosto então vem para o Herança forte abraço muito obrigado a todos até lá fiquem aí por favor tchau